A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância da aprovação de um plano estadual das juventudes, buscar alternativas para a garantia do plano no cenário de restrição orçamentária do Estado e comemorar a Semana Estadual das Juventudes, que tem como tema Juventudes e Direitos Humanos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Tomás Duarte Moreira, coordenador de Políticas para a Juventude, da Secretaria de Desenvolvimento Social, representando a Elisabeth Jucá, secretária de Estádio de Desenvolvimento Social. Jonathan Félix de Souza, presidente do Conselho Estadual da Juventude. Wesley de Assis Costa, vice-presidente do Conselho Estadual da Juventude. Ana Paula de Jesus, tesoureira do Conselho Estadual de Juventude. Priscila Ramalho Dias Ferreira, coordenadora-geral do Fórum das Juventudes da Grande BH. Mariana da Silva Borges, secretária regional da Pastoral da Juventude Leste 2. Como autor de um dos requerimentos que deram origem a esta reunião, passo as minhas considerações iniciais. Hoje é um dia muito especial para a Comissão de Esportes, Lazer e Juventude da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Não só porque celebramos ontem o Dia Internacional da Juventude, mas principalmente porque estamos aqui hoje comemorando a data de uma ação concreta. Estou certo que sairemos daqui com resultados. Enquanto deputado estadual e presidente desta comissão, quero dar voz aos jovens e vez nas discussões públicas. Acredito que só promovendo o diálogo e estimulando parcerias é que vamos solucionar as questões que mais afligem a nossa juventude. Educação, lazer, esporte, saúde, são temas que englobam todos os cidadãos, mas que, não tenham dúvidas, precisam ser aprofundados na questão da juventude. A audiência pública de hoje, a ideia da audiência pública de hoje é encontrar soluções, apontar dificuldades, mas, acima de tudo, reacender o debate acerca do plano estadual das juventudes, suspenso recentemente por falta de recursos. Agradeço a presença de todos os deputados, autoridades, lideranças, mas, principalmente, daqueles que são o foco da discussão de hoje, a juventude mineira. Meu muito obrigado a todos e um ótimo debate. Estou de coração aberto para aprender com vocês. Fiquem com Deus. Com a palavra, o deputado, também autor, Ulisses Gomes. Do requerimento, o deputado Ulisses Gomes. Uma boa tarde a todas e a todos. Tarde, gente. Juventude, hein? Tem que ter força, hein, Ulisses? Queria, ao cumprimentar a todas e a todos, agradecer a parceria e a iniciativa conjunta do deputado Zé Guilherme, no sentido de abrir as portas da Assembleia Legislativa através desta comissão, que, nos últimos anos, tem sido essa retaguarda, esse espaço de diálogo com a pauta da juventude, desde que nós tivemos a oportunidade de ampliar a discussão da, então, Comissão de Esporte e Lazer, de Esporte e Lazer, dando a ela essa abertura de tratar a temática da juventude, reconhecendo que, ao longo desses anos, apesar do avanço que foi a construção do movimento na criação do Plano Estadual da Juventude aqui na Assembleia, com a paralisação nos últimos dois anos, esta pauta não teve os avanços que a gente esperava e que foram, assim, motivos dessa ampliação. Mas, sem dúvida nenhuma, com essa abertura, com essa vontade e com essa determinação que a comissão tem hoje, com esse espírito novo que o Zé Guilherme tem colocado, é para nós uma expectativa muito grande. E aí, Zé, um pedido que nós havíamos feito ao presidente da Casa, de que pudesse trazer novamente esse assunto na pauta, ele me disse hoje, na reunião de líderes que nós tivemos para tratar a pauta geral da Assembleia, que colocou isso como prioridade e deve nos dar essa resposta de prazo já, mas assumindo o compromisso de que fará acontecer o fórum com a temática da juventude, ainda esse ano. A gente não tem o calendário que ele propôs. Então, eu queria começar já com essa bandeira que é nossa, que é conjunta, que é das juventudes de Minas Gerais, que acreditaram dois anos atrás, vem acreditando, mas acreditaram ao dedicar quase sete meses de 16 encontros de debate, construção, com mais de 40 movimentos sociais ligados às juventudes do nosso Estado. E, nesse sentido, a Assembleia reconhecendo, nesta semana, ontem como Dia Internacional da Juventude, mas como pauta principal, que motiva também, é um dos motivos pelos quais a criação da Semana da Juventude se propôs, de discutir política pública, fortalecer o protagonismo juvenil, fazer com que a gente, diante das realidades, tanto do fortalecimento e da participação cada vez maior da juventude na política, a gente reconheça também o paralelo disso, dos retrocessos, das perdas de direitos, de temáticas importantes com relação à violência juvenil, a questão de gênero, as políticas públicas nos vários segmentos, ou seja, que este reconhecimento da participação da juventude, ela venha com um braço aberto também da gente discutir com as juventudes a pauta de políticas públicas que atendam, de fato, à necessidade, ao anseio, e o momento em que a gente vive com relação à nossa conjuntura política e econômica. Então, quero compartilhar aqui, presidente, essa fala do presidente Agostinho, de que estaria colocando à disposição o corpo técnico da casa para criar um cronograma de retomada dos trabalhos para a gente começar a pensar um novo formato, e aí que é o desafio, como que a gente vai poder fazer esse fórum diante da realidade econômica também, que não é tão diferente daquele momento, mas que, se não é possível fazer na totalidade de que os fóruns que a Assembleia criava antigamente, que era regionalizar, ir em cada canto do Estado, que a gente encontre caminhos dentro dessa abertura que o presidente está dando, através da comissão que o próprio presidente Zé Guilherme tinha colocado à disposição, as audiências públicas que a comissão tem como direito, ou a gente pode buscar outras, mas, sobretudo, criar alternativas. Conversava com alguns amigos, companheiros, que a gente pode fazer coisas virtuais, um diálogo diferenciado em que promova o que é tão importante quanto o espaço, quanto o debate, que é ouvir cada realidade, para que não seja algo de um campo, de outro, de um lado, de um tema da juventude, mas que agregue a pauta das juventudes enquanto um aspecto fundamental do nosso Estado também, a regionalidade, a especificidade, a cultura de cada um também, de cada canto do nosso Estado, e que a gente encontre, nesse entendimento, dessa abertura do presidente, alternativas que viabilizem, na essência, a criação de um plano através de um fórum, respeitando essa diversidade. Então, o que a gente queria começar com essa notícia, conquista da comissão, conquista desse movimento, como já uma pauta, a gente, no sentido de avançar, buscando caminhos a viabilizar, da melhor forma possível, a continuidade daquele belíssimo trabalho que as entidades fizeram ao longo do ano de 2016. Nesse sentido, eu queria compartilhar a alegria mesmo de a gente poder estar dando sequência, parabenizar os companheiros e companheiras que continuam se mobilizando no fortalecimento do Conselho Estadual da Juventude, a todos os movimentos que participam, diretamente ou indiretamente, fazendo valer a lógica da participação efetiva da nossa juventude. Então, que essa comissão, que os nossos mandatos e a Assembleia Legislativa como um todo seja a ferramenta para a gente concretizar esse sonho, concretizar tudo aquilo que a gente construiu ao longo daqueles 16 encontros e, obviamente, serão atualizados, a gente vai ter uma oportunidade, um espaço de rever algumas pautas, acrescentando outras, mas o mais importante é o compromisso do presidente da Assembleia em atender esse pleito nosso para que a gente encontre uma alternativa dentro da viabilidade econômica que a gente vive, mas, sobretudo, um lado mais importante, o reconhecimento dele como presidente, mas da casa como instituição, de abrir as portas para que esse diálogo cresça, fortaleça e se concretize o mais rápido possível naquilo que a gente entende como um passo fundamental, que é a criação de um plano estadual da juventude, respeitando a diversidade do nosso Estado, a especificidade de cada uma das regiões e, de forma respeitosa, buscando o diálogo com todos os espaços, movimentos da juventude do nosso Estado. Então, que o Conselho Estadual da Juventude tenha nessa pauta também uma prioridade para que a gente, de mãos dadas, possamos trazer ainda mais movimento daqueles que acreditarem inicialmente. de um passo, acho que importante, que a gente já deu, de um avanço, mais de seis meses de debate e construção. Então, já tem um acúmulo significativo, mas, com certeza, a gente vai poder avançar ainda mais tendo vocês como parceiros nessa ponta de diálogo entre a Assembleia, com o espaço do povo, mas hoje o espaço da juventude, esse é o motivo da audiência, da Semana da Juventude, e que a gente, nesse sentido, avance juntos. Conte com a gente, parabéns pela iniciativa, obrigado por acreditar, obrigado por confiar em estarem conosco aqui na comissão, dando sequência a esse trabalho. Muito obrigado, presidente, sucesso nessa audiência. Muito obrigado, deputado Ulisses, e tenho certeza absoluta que aqui é o ambiente do debate. Primeiro, parabenizar o nosso presidente, deputado Agostinho Patrus, que é sensível, foi colocado para ele, da necessidade disso, dessa ampliação, de trazer isso para o debate. E aqui a comissão, a comissão é de esporte, lazer e juventude. Então, aqui, sim, é o lugar adequado para que esse debate seja discutido, possamos colocar ideias. E eu sou uma pessoa, deputado Ulisses, que conheço todos os municípios de Minas Gerais, 853. E o que você falou, uma realidade muito forte. Minas Gerais, ela tem muito. Você pega Minas Gerais, tem lugares que a fala, a gastronomia, o jeito é diferente de um lugar do outro. Então, nós temos que respeitar isso, nós temos que entender, nós temos que estar lá perto, porque uma realidade do Vale de Equichonha é muito diferente da realidade do Sul Sul de Minas. A realidade do Triângulo Mineiro é muito diferente da realidade lá do Norte de Minas. Temos que respeitar. E temos, principalmente, que dar voz a todos os mineiros. É necessário que o debate seja amplo, que nós possamos escutar a todos e caminhar conjunto, para que possamos mudar essa realidade que existe hoje. Hoje, tratamos dos jovens, são 26% da população mineira, são de jovens. Então, temos que estar muito atentos ao que está ocorrendo. E imbuir de um espírito diferenciado para fazermos essa caminhada. É em conjunto, a Assembleia em conjunto, o nosso presidente em conjunto, todos os deputados, os jovens, os conselhos, o governo, e achar um caminho diferenciado. Não vai ser do jeito ideal, mas nós temos que achar instrumentos e achar o modo de fazer isso. Isso tem que acontecer. Nós não podemos ficar aqui sentados esperando que o mude a realidade. Não vai mudar agora. A realidade econômica não vai mudar. Então, nós temos que nos adaptar ao que está aí. E temos que fazer isso aí crescer e caminhar. Muito obrigado pela sua primeira participação, deputado. E gostaria agora de dar a palavra ao Tomás Duarte Moreira, coordenador de Políticas para a Juventude da Secretaria de Estado, representando a secretária Elisabeth Jucá. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui na Assembleia, cumprimentar o deputado Zé Guilherme, presidente da mesa, deputado Ulisses, o Jonathan, cumprimentar toda a mesa aqui, Priscila, Ana Paula e Wesley. Bom, a gente está aqui para falar brevemente sobre a questão do Plano Estadual das Juventudes, conforme o requerimento feito pelos deputados. A gente trouxe aqui uma apresentação com alguns dados que já foram levantados. O Estado, a gente tem a Coordenadoria de Políticas para a Juventude. Estou respondendo atualmente pela coordenadoria. E a gente, esse ano, já está trabalhando, fazendo um planejamento para os próximos quatro anos, e já pensando no que, para fazer esse planejamento, trazendo os principais dados dos vários desafios, dos problemas enfrentados pela juventude. Tanto dados de saúde, violência, questão de trabalho, emprego, questão da educação, são vários dados. E aí, o recorte, como já foi falado, da juventude, ela representa 26% do Estado. Então, a gente tem mais de 5 milhões de jovens no Estado de Minas Gerais. A grande maioria é a juventude urbana, mas também tem uma parcela significativa ainda da população da juventude, que é uma juventude rural, que tem necessidades diferentes, e isso tem que ser contemplado nas políticas públicas do Estado para as juventudes. Essas diferenças que tem, tantas as diferenças, a juventude urbana e rural, os homens e as mulheres. a gente tem aí também a questão de raça, cor, a juventude branca, a juventude negra, também vão ter necessidades de políticas públicas diferenciadas. Bom, e aí, já passando para os principais problemas e desafios, um dado que foi levantado foi a questão da gravidez na adolescência, que a gente sabe que afeta a vida das jovens como um todo, a questão de evasão escolar, atuação profissional no futuro, as gravidez em decorrência de aborto sexual também, que é um problema que ali ficou um pouquinho pequeno dado, mas que as maiores taxas de gravidez na adolescência, que foi separado de 10 a 14, e de 15 a 19, mas nas duas faixas etárias, o sul, o norte e o centro de Minas, são as regiões que têm as taxas mais altas. O caso dado aqui ficou um pouco difícil de ler, mas são essas três regiões, o sul, o norte e o centro, têm as taxas mais altas de gravidez na adolescência do nosso Estado. Outro problema que tem, principalmente nos últimos anos, tem aumentado muito a questão do suicídio. No mundo, já é a segunda maior causa de morte entre os jovens, sendo que no Brasil não é a quarta maior causa de morte dessa faixa etária. Muitos jovens tentam o suicídio e depois eles não procuram um atendimento, os jovens sobrevivem a uma tentativa de suicídio, não recebem, não procuram atendimento, então outro problema ia ser enfrentado no nosso Estado. Como eu falei, um aumento muito grande, esse dado é da... A gente fala do suicídio, mas é suicídio e automutilação. Então, muitas vezes, as pessoas, antes de cometer o suicídio, elas começam a se automutilar, fazem corte no braço, coisa desse tipo, e aí a automutilação ocorre principalmente entre os jovens e tem tido um crescimento muito grande nos últimos anos. E já a taxa de suicídio também tem tido um aumento nos últimos anos, um aumento não menos significativo, mas também um aumento. E aí, comparando aí, a juventude está próxima à média de todas as idades, mas é um aumento que preocupa. A gente precisa conseguir chegar para evitar que essa taxa continue a aumentar e que ela possa diminuir nos próximos anos. a questão do uso de drogas listas e listas, que também é uma questão que está aí relacionada à questão da violência, baixa escolaridade, desemprego e vários outros fatores. É muito... A questão do uso de drogas listas tem um problema que é muito difícil conseguir dados. São poucas pesquisas disponíveis que tratam dessa questão. Essa pesquisa que a gente trouxe, por exemplo, que é de 2009, mas os dados são de 2005, então estão muito antigos. Infelizmente, a gente tem poucos dados atuais sobre essa questão, mas mostram que a grande maioria das pessoas que têm uma dependência de uso de drogas listas e listas, o álcool e as outras drogas, são jovens de 18 a 24 anos e a maioria é jovens do sexo masculino. E aí, também, a questão do sexo masculino, novamente, essa aqui é a questão do tabaco. O primeiro era dependência de álcool, esse aqui é o tabaco, e aí, de 25 a 34 anos. E aí, aqui, trazendo as outras drogas, novamente, um percentual muito alto das drogas ilícitas entre os jovens, mais uma vez. Então, outro problema a ser discutido, tratado pelas políticas públicas e pelo plano estadual. E aqui, já é uma outra pesquisa que é feita nas escolas, então, mostrando os jovens na idade escolar e com um uso muito grande entre os adolescentes de 13 a 17 anos, principalmente os de 15 e 16 anos de idade. Já na questão da violência, a taxa de homicídio e a violência física, que são os dois principais indicadores. Vem aumentado, mais um indicador que vem aumentado, vem piorado a questão ao longo dos últimos anos. e a gente vê que a violência física, em todas essas questões da violência, a juventude é sempre a maior vítima, quem mais sofre com a violência no país é a juventude. Então, a gente tem aí a barrinha mais alta de vermelho de 15 a 29 anos no gráfico, tanto na taxa de violência física quanto na taxa de homicídio. Aqui, não está para... Aqui. Espera aí, que ele passou mais do que devia aqui. A taxa de homicídio, então, que está ali oscilando ao longo dos últimos anos, é a barra mais alta, são os jovens novamente. Travou aqui. Deu uma travada aqui. Ah, passou. Bom, além da questão da violência dos homicídios, também tem a questão do acidente de transporte. Muitos jovens morrem de acidente de transporte. E, quando a gente pega, tem a questão do acidente pelo tipo de transporte, separando o pedestre, o ciclista, o motociclista, o ocupante do automóvel, que a gente consegue perceber as diferenças entre as faixas dos etários. Se você pega os dados gerais, eles estão próximos. Mas, quando você pega os dados por tipo de transporte, você vê que, entre os pedestres, a grande maioria das vítimas são pessoas idosas, com mais de 60 anos, e, ao contrário, os motociclistas, a grande maioria dos motociclistas que morrem são jovens. A grande maioria dos óbitos, em acidentes de motocicletas, são de jovens de 15 a 29 anos. Aí, também, mais uma questão a ser analisada, pensada, junto com o plano estadual. A taxa de desocupação, que são as pessoas que estão procurando emprego e não conseguem. A gente tem aí quase 21% dos jovens em Minas Gerais que estão desocupados, que estão procurando emprego e não conseguem encontrar. desculpa, 21% é no Brasil, em Minas é 17%. Minas está em uma situação um pouco melhor que o Brasil e do que o Sudeste. E os empregos que conseguem têm salários menores, então, o rendimento médio da juventude é também abaixo da média das outras idades. além desses jovens que estão desempregados, o que entra na taxa de desemprego são os jovens que estão procurando emprego e não conseguem. Além disso, tem os jovens que nem estudam, nem trabalham e que também não estão procurando empregos. Então, esse percentual de jovens que não estudam, nem trabalham também vem aumentado, chegou a 21% aqui em Minas Gerais em 2017. E aí, entre esses jovens que não estudam, nem trabalham, o motivo de por que eles não estudam, nem trabalham, por que está nessa situação. Aliás, desculpe, esses aqui são os jovens que não estudam, nem trabalham, a questão de por que eles pararam de estudar. muitos deixam de estudar porque estão conseguindo emprego, mas também não conseguem e aí ficam nessa situação de não estudar nem trabalho, para estudar para procurar emprego, depois não conseguem emprego e ficam nessa situação. Às vezes, tem uma dificuldade de conseguir conciliar os horários da escola com as outras atividades. Tem a questão da gravidez que foi citada aqui, a gravidez na adolescência que faz com que muitos jovens deixem de estudar. e alguns param de estudar quando completam o grau de educação que eles pretendem. Às vezes, depois do ensino médio, não querem fazer um curso de graduação, para de estudar, e aí também, não conseguindo trabalho, acabam ficando nessa situação. E, por fim, os dados da educação, que a gente tem diversos problemas, a questão do rendimento, da qualidade da educação, a distorção idade séria, a evasão escolar. Aí, falando primeiro da questão do IDEB, a gente tem, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas particulares, estão abaixo das metas traçadas, sendo que as escolas públicas, as escolas estaduais, têm um desempenho ainda um pouco inferior às escolas particulares, de 3,6 contra 6,3, nessa comparação. a questão da reprovação, que a média da reprovação varia de acordo com a zona urbana e a zona rural, mas tem essa questão, um índice alto de reprovação, e a reprovação traz para essa questão da distorção idade séria, que aí a pessoa é reprovada e ela não está mais na idade certa para aquela série. Então, essa taxa de distorção aqui retrata isso. E a questão da taxa de abandono, aí só uma ponderação sobre essa taxa de abandono, que, quando você olha um número, ele não parece tão alto, mas essa taxa de abandono é só para quem se efetivamente matriculou na escola. Tem muitos jovens que sequer chegam a se matricular, essa taxa de abandono é aqueles que se matricularam e, ao longo do ano escolar, abandonaram os estudos. Se você pega, por exemplo, a questão da evasão como toda, ela é bem maior, e, para dar um exemplo, eu trouxe esse dado dos jovens com 19 anos, que é a idade correta para a idade prevista para a conclusão do ensino médio, 36,5% dos jovens na idade prevista de 19 anos ainda não tinham concluído o ensino médio no Brasil. Bom, então, os dados são esses que a gente trouxe aqui e, como eu falei, a gente está trabalhando junto com o Conselho Estadual para poder, tanto trabalhando a questão do plano, quanto também os próprios dados, a gente está fazendo um novo diagnóstico junto com o Sejuve, junto com o Conselho Estadual, para ter uns dados mais completos, alguns dados que eu trouxe aqui, a faixa etária não estava exatamente entre 18 e 24, então, para ter um diagnóstico mais preciso, a gente criou um grupo de trabalho já no Sejuve, está trabalhando com isso, a gente está aberto para a construção do plano, para pensar essas propostas, junto com o Conselho Estadual e junto com a Assembleia Legislativa também. Então, é isso. Obrigado. Obrigado, Tomás. Registrando a presença do deputado, membro da Comissão de Esportes, deputado Coronel Henrique, e a presença do deputado professor Cleito. Deputado Coronel Henrique, com a palavra para as suas manifestação inicial. Sr. Presidente, convidados presentes. Sr. Presidente, eu gostaria de deixar para falar ao final, estou gostando bastante dos dados e prefiro ouvir nesse momento. Agradeço a palavra e vamos continuar ouvindo os inscritos. Muito obrigado. Muito obrigado, Coronel. O professor Cleito também irá se manifestar mais pela frente. Então, agora, com a palavra, Jonathan Félix de Souza, presidente do Conselho Estadual da Juventude. Gente, boa tarde. Primeiro, dar um salve, acho que, para toda a galera da educação que está lá fora, da galera que está aqui dentro representando. Hoje é um dia muito importante de luta. Ontem foi o dia 12, foi o Dia Internacional da Juventude, e a ONU, como tema para o ano, é educação transformadora. Eu acho que é muito importante a gente frisar esse tipo de educação que a gente quer, uma educação de qualidade, uma educação igual para todas as pessoas, cada vez mais democrática, e nada de nós sem nós. Nós precisamos participar de todas essas decisões. Então, é muito importante. Então, tenho certeza que muita gente que não está aqui dentro hoje está lá fora representando. Esse barulho que a gente escuta lá fora é importante, faz parte do nosso processo de construção. E quero saudar a mesa na pessoa do deputado Zé Guilherme. Estou muito contente de estar aqui. Eu escrevi algumas coisas para não me embolar, acho que vai facilitar um pouquinho mais o meu raciocínio, colocar um pouquinho daquilo que a gente está pensando, daquilo que o Conselho vem lutando há muito tempo para a gente ter esse plano. Vendo os dados que o Tomás colocou para a gente, vem na minha cabeça assim, olha, o que a gente vai fazer com esses dados todos? muito dado. E a gente pensa da importância mesmo que tem um plano para a gente, para a gente poder, de fato, efetivar a nossa política. Então, eu quero recapitular um pouco da nossa trajetória. O que a gente fez até chegar aqui e retomar esse debate? Confesso que a realização dessa audiência aqui hoje é sinal de esperança. Acho que em tempos difíceis, quando o deputado Ulisses no início coloca já dessa boa notícia logo nisso para a gente, é mais esperança ainda e mexe com as nossas lutas, os nossos sonhos, os nossos desejos. E a juventude, ao longo do tempo, está acostumada com esse tempo difícil, sempre sendo colocada de lado. Nós somos prioridade em muitas campanhas, mas na efetivação concreta de políticas públicas, sempre somos jogados de lado, somos tratados como um futuro que nunca chega. A juventude é o futuro, a juventude é o futuro, e nunca, nunca, nunca a juventude chega. É lamentável que mesmo representando como o deputado colocava no início 26% da população, mineira, a gente ainda em Minas, a gente não tem ainda um plano de política para tratar da juventude. Olha como isso é tão grave, a gente não tem um plano para a gente, nós somos uma parte muito considerável dessa população. E muitos morrem por essa omissão. O tema da semana é a juventude, que é a vida, a juventude de direitos humanos. Muitos jovens morrem, jovens negros, mulheres, LGBTs, e muitos também, os que não morrem, deixam de ter uma juventude plena, porque não tem muitas coisas garantidas por esse plano, por exemplo. Então, portanto, é importante isso. E nós realizamos várias reuniões para a construção desse sonho, que estava muito próximo, total de 16 reuniões, uma audiência pública. Juntos, nós analisamos propostas das conferências das juventudes municipais, regionais, estaduais e outros fóruns participativos que tinham acontecido. E esse trabalho buscou sistematizar todas essas propostas, todo o material, tentando um processo de suprimir, reprimir, construir, para que todas as vozes fossem garantidas em um único plano. E aí, eu acho que a gente tem que frisar que a participação da casa, da GPI nessa construção, o grupo técnico, não é todos os servidores que ajudaram nessa construção. Foi um trabalho muito bonito para ficar parado na metade como está parado, mesmo com todo o problema que a gente tem orçamentário. E todo esse trabalho foi feito junto com 39 entidades da sociedade civil. Olha que riqueza, olha que coisa potente. E a GPI, eu lembro que em uma das reuniões ela tinha dito que era muito difícil trazer toda a juventude aqui para a casa, para uma discussão desse nível, para a construção de um plano. E estávamos a um passo de levar esse debate para o interior do Estado. Porém, o fórum foi afetado pela restrição orçamentária e até hoje a discussão estava parada, engavetada, e hoje eu fico feliz que ela está aqui na mesa de novo, retomando para o debate, a sensibilidade tanto do deputado Ulisses e do deputado Guilherme, os dois receberam requerimentos e pedido do Conselho, os dois foram muito sensíveis a escutar. E fico feliz também que o presidente da casa está nesse momento escutando e pensando a juventude. A juventude tem dessa coisa de teimosia, de ousadia, de esperança, e a comissão acolheu isso para essa retomada. Eu não quero aqui ler as propostas da minuta, e até trouxe, eu acho que o símbolo é muito importante, quero entregar aqui para o Guilherme, a minuta que a gente construiu. Aí está tudo o que a gente pensou, deputado, todas as propostas, tudo o que veio das conferências municipais, regionais, e a conferência estadual. Então, a gente precisa cuidar disso aí, isso aí é um presente, é uma coisa muito preciosa, são muitas vozes que estão aí, são vozes de 853 municípios, são jovens gerais. Muitos e muitas não conseguem chegar nessa casa, nem sequer chegar num espaço de participação política. Nós não queremos que seja construída para essa casa uma política de governo, sabe? A gente precisa, nesse momento, para a juventude, pensar uma política de Estado, a gente precisa garantir isso, um plano que oriente as nossas gestoras, os gestores, os deputados e deputadas, como efetivar políticas públicas mesmo específicas para nós, jovens. E aí eu estou falando de específico porque o maior desafio para a juventude é, de fato, entrar nos planos de política, porque, por estar em políticas transversais, um plano é o que vai garantir isso, é um plano que vai garantir que a gente não vai ficar em margens de campanhas eleitorais, que a gente não vai ficar em margens do discurso, mas nós vamos ser, de fato, um plano que oriente o Estado a, de fato, concretizar a política para tantos jovens, tantas vozes. E o nosso pedido é que vocês encaminhem oficialmente para o presidente da Casa esse pedido nosso aqui, considerando todas essas vozes do fórum, todas as vozes dos municípios, da região, para que a gente retome esse fórum e que esse fórum a gente possa ter uma estratégia, como os dois já colocaram, e acho que a gente está em uma boa sintonia, de pensar uma estratégia que seja efetiva. Se a gente não consegue garantir a participação presencial de todas as pessoas, que a gente faça, talvez, em um processo em misto, talvez uma parte da conferência possa ser presencial e a gente pode, talvez, pensar os lugares mais difíceis e com maior dificuldade de acesso à internet, e uma parte com conferência mesmo presencial, que eu acho que é possível. Porque, se a gente já tem no nosso orçamento dois fóruns garantidos, e que bom que o presidente está pensando isso, e que bom que a gente não vai desperdiçar um trabalho de muito tempo feito pela Casa, porque, quando a gente fala de orçamento, houve todo o investimento também de pessoal, da Casa, construindo isso. Então, a gente precisa considerar isso também nesse momento de orçamento. Então, senhores deputados, acho que está na mão agora de vocês, a gente está jogando a bola aí. Acho que, para fazer esse gol de forma histórica, a gente precisa muito que vocês abracem isso com a gente e a gente vai continuar nessa luta. Nós não vamos deixar essa casa aqui parada, a gente vai marcar presença, porque esse é o nosso sonho e a gente precisa, de fato, de um plano específico de políticas públicas para a juventude de Minas Gerais. Nós somos muitas, somos diversas e precisamos ser todos, todos cuidados. Obrigado. Muito bem, Jonathan. E pode ter certeza absoluta que esta comissão, esta casa, está sensível e vamos caminhar sim, pode ter certeza. A gente vai, vamos andar para frente, não vamos ficar parados. Temos aqui pessoas imbuídas, registrando a presença também do líder, deputado André Quintão, e dizer que estamos ao vivo agora na TV Assembleia, todo o Estado, atingindo todo o Estado, todas as pessoas que estiverem nos vendo em casa, nos vendo em casa, quiserem participar, interagir com a gente, só acessar as redes sociais da casa, da Assembleia, e, deputado André, você gostaria de fazer a sua participação agora? Presidente, como estava na outra atividade, eu prefiro, ok, continuar aqui, aguardando a ordem dos trabalhos. Uma palavra agora, Wesley de Assis Costa, vice-presidente do Conselho Estadual da Juventude. Boa tarde a todos. Quero aqui saudar o pessoal da mesa, o deputado Zé Guilherme, os deputados presentes. Essa urgência se faz muito importante para a gente, porque a gente está falando de juventude, juventude, sim, é importante, juventude é o presente do Estado de Minas Gerais e do Brasil. Quero saudar o pessoal do Conselho Municipal de Juventude, lá de Varginha, que veio de lá do sul de Minas, eu sou do sul de Minas, então, muito boa a presença de vocês, isso mostra força, é um conselho que está se reestruturando agora, então, pode contar com a gente e também os demais companheiros participantes. A minha fala vai nesse sentido um pouco de falar um pouco primeiro sobre o Conselho Estadual da Juventude, nesse período de reorganização nosso, então, o Sejuve, ele voltou, depois de um tempo inativo, então, a partir de 2016 começou a construção, a reorganização do Sejuve, do Conselho Estadual da Juventude, e até a formalização em 2017, com a nossa aposta em 2018. Hoje, o Conselho, ele está passando por uma reorganização interna, então, ampliando a participação dentro das comissões internas, principalmente, algumas comissões que já estão trabalhando muito ardamente, comissão de comunicação, de comunicação e divulgação, a de conteúdo e ação governamental, a de diagnóstico, que, assim como o Tomás falou, está fazendo um trabalho de fazer todo um diagnóstico hoje, no Estado de Minas Gerais, sobre as juventudes, que são diversas, a de fomento e criação de conselho, então, a gente está começando a querer inserir e aumentar a nossa participação e os conselhos municipais da juventude dentro do Estado de Minas Gerais, estamos também agora, estamos também agora na recomposição nossa do conselho, então, tem algumas substituições para fazer, temos um mais uma, ficou uma cadeira aberta, então, voltar a buscar isso, e a gente pretende que, no próximo mês, o conselho esteja totalmente estabelecido para poder estar com 100% de força através do lutando pela juventude. É importante se alimentar aqui, o Tomás falou uma coisa muito importante da juventude rural, no ano passado, de 2018, a gente conseguiu aprovar, em conjunto com o CEDRAF, o Plano Estadual de Juventude e Sucessão Rural, é um plano hoje que tem a iniciativa de estimular a permanência do jovem no campo e a produtividade do campo, e não tirar, o êxito rural e fazer com que o jovem permaneça no campo, construindo, produzindo e sendo feliz acima de tudo. Então, isso é importante salientar que ele faz parte da construção e esse documento pode inserir, estar presente no nosso Plano Estadual da Juventude. O mês de agosto é um mês muito significativo para a juventude. A gente tem algumas datas importantes. Então, a gente comemorou agora, dia 5, o Estatuto Nacional da Juventude, o sancionamento do Estatuto Nacional da Juventude, que traz diversos direitos para a juventude, diversos deveres, relativamente novo, o Estatuto é de 2013, mas é um passo importante para a construção de políticas públicas para a juventude dentro do Brasil e a sua implementação nas outras áreas. Também, a gente comemorou ontem, dia 12, o Dia Mundial da Juventude, uma data superimportante, junto com isso, a gente iniciou a comemoração da Semana Estadual da Juventude. Ontem, já tivemos algumas atividades excluindo a abertura da Semana Estadual da Juventude, aconteceu lá no CRJ, uma atividade muito bacana, que contou com a participação, a diversidade e a pluralidade. Felizmente, não pus isso a presente, mas as fotos e os vídeos que eu vi foram extremamente significativos. E agora, a gente vem falar, o Plano Estadual da Juventude. Temos que trabalhar e batalhar pela construção do plano. Não tem como Minas Gerais, um Estado do nosso tamanho, com o número de participação de jovens, de membros, da Juventude, e a gente não tem o plano. Então, é importante, sim, eu agradeço muito a novidade que o deputado Ulisses trouxe para a gente, já que já está à mesa, que deve acontecer esse ano. Isso é importante para a gente. E, sim, essa comissão tem um papel fundamental, sendo a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, na construção do plano. Várias atividades já realizaram, foram mais 16 encontros, como já foi dito, e a gente tem que fazer de alguma forma que seja mais plural, uma forma de regionalizar. E aí, até o movimento escoteiro, então, enquanto representante do movimento escoteiro, a gente coloca à disposição também para tentar ajudar no máximo. Hoje, somos aqui em Minas Gerais cerca de 9 mil escoteiros, um pouco mais que isso, 9 mil e... Até eu tenho um dato. Hoje, são 9.600 escoteiros dentro de Minas Gerais. Só para vocês terem uma noção, de 15 a 17 anos, são 929 jovens registrados, ou seja, uma participação grande, só estou falando de uma faixa etária pequena, 15 a 17 anos. Então, a gente coloca à disposição nossos grupos escoteiros para organizar, para ser plural e somar na construção, ser parceiro da Assembleia, ser parceiro do Conselho Estadual da Juventude nas nossas ações. Então, eu quero fazer uma fala bem resumida, bem pouca, queria trazer mais informações sobre o Conselho que está ativo, que está atuante, e no que precisar, pode nos procurar, que estamos à disposição de todos os conselhos municipais, de todo mundo que quer formar um Conselho Municipal. Estamos à disposição para ajudar com tudo, com informação, com dados. Muito obrigado pela presença e pela oportunidade de participar e construir o Plano Estadual da Juventude, retomada desse Plano Estadual hoje. Muito obrigado, Wesley, pelas suas palavras. Gostaria de registrar também a presença agora do deputado Mauro Tramonte e do Caio Caldeira, que é presidente do PSD Jovem. Com a palavra agora, a Ana Paula de Jesus, que é tesoureira do Conselho Estadual de Juventude. Boa tarde a todos, da mesa, boa tarde a todos, juventude, no plenário. Eu gostaria de pautar um pouco a minha fala, até mesmo nas prioridades que a juventude elencou no próprio plano. Então, são seis prioridades que a juventude elencou e aí eu gostaria de falar um pouco sobre esses pontos e aquilo que a Subsecretária de Esportes, que hoje está vinculada à CEDESI, está trabalhando nesse sentido e de que forma nós podemos contribuir para a implementação desse plano assim que é aprovado. A primeira ação que está colocada no plano da juventude, no plano estadual, é implementar políticas públicas de desporto para desporto e lazer direcionadas às juventudes, garantindo a sua participação na elaboração e a gestão descentralizada dessas políticas, de forma a democratizar o acesso e garantir a melhoria da qualidade de vida das juventudes. Eu fiquei muito feliz de ver, porque eu não participei à época da construção dessas prioridades, mas eu estou muito feliz de saber que, de perceber todas as demandas da juventude estão muito alinhadas às políticas esportivas que nós temos hoje. Em que sentido? Por exemplo, na Secretaria de Esportes nós temos uma política que se chama ICMS Esportivo, que está vinculada à Lei Robin Hood. Então, dentro da Lei Robin Hood tem oito critérios de distribuição de alguns recursos para os municípios e, dentro dessa lei, é previsto uma parte desse recurso destinado à área de esportes nos municípios. E a nossa política, que é o ICMS Esportivo, ela prevê que nenhum município tenha acesso a esse recurso antes de criar um conselho e tê-lo em pleno funcionamento, um conselho municipal de esportes. E, até muito pouco tempo atrás, os conselhos municipais de esportes eram vinculados, havia a junção entre esportes e juventude. Então, pode ser que muitos municípios aqui presentes que têm um conselho da juventude está vinculado à pauta de esportes também. E, assim, a secretaria, hoje, a gente reconhece a importância dos conselhos municipais, seja de juventude, seja de esporte, todos os conselhos, para exatamente fazer esse diálogo, esse diálogo entre a sociedade civil e o poder público, que é fundamental para a efetividade das políticas. E, nesse sentido, inclusive, eu estou aqui também representando o Observatório do Esporte, que é uma política que eu coordeno na secretaria, e nós, enquanto Observatório do Esporte, estamos na fase de conclusão da nossa primeira pesquisa e o foco dessa pesquisa foi exatamente saber o perfil e a atuação dos conselheiros municipais de esportes. Então, nós estamos na fase de conclusão dessa pesquisa. Em breve, nós vamos publicar esse resultado e a proposta é que esses resultados nos auxiliam a pensar em alternativas de fortalecer a existência desses conselhos e a sua atuação nos municípios. Além disso, com foco nesse resultado, não só a pesquisa por si, mas a intenção é que, com o resultado dessa pesquisa, nós promovamos ações de qualificação desses conselhos, desses conselheiros, para que eles possam ter uma atuação mais empoderada. Nesse sentido, no ano passado também, nós fizemos uma ação que eu acho que é interessante de a gente comentar, porque pode ser uma alternativa para a gente dialogar com a juventude, que no ano passado nós fizemos no Dia Internacional da Mulher o primeiro Dialogue com Elas, que foi uma iniciativa que envolveu mulheres de diversos segmentos, árbitras, presidentes de clubes, profissionais do esporte, para poder diretamente dialogar sobre os desafios que a mulher encontra no meio esportivo, que nós sabemos que, infelizmente, é um meio muito machista. Então, a esporte se coloca à disposição da juventude para que a gente também faça um diálogo com a juventude, promoção desse evento em que a juventude possa participar e expor as suas demandas e aí as políticas esportivas estejam mais direcionadas aos seus interesses. Uma outra iniciativa, uma outra prioridade que a juventude colocou aqui no plano é desenvolver de forma articulada com outros segmentos o esporte educacional e de participação na perspectiva de formação para a cidadania. Eu acho esse item extremamente importante e também reforço aqui o alinhamento com as políticas de esportes que estão em execução. Por quê? Inclusive, aí eu já vou fazer até uma tratativa a nível nacional, porque eu não sei se vocês sabem, mas já tem vários anos que nós também lutamos para que exista um plano nacional de esportes no nosso país, porque não tem. E, assim, nós estamos percebendo um grande movimento no Congresso para que haja a discussão desse plano que já existe há um bom tempo e que ele seja realmente implementado. E trago uma boa notícia para vocês, porque está acontecendo algumas audiências também lá no Congresso, agora já está no Senado, eu estou acompanhando essas audiências, e o que foi falado na última audiência, está tendo uma série de três audiências para poder definir algumas questões do plano nacional do desporto, e o que foi decidido é o secretário Décio, que é da Secretaria Subespecial de Esportes dentro do Ministério da Cidadania, ele já sinalizou a possibilidade e a meta da Secretaria de implementar, de aprovar o plano nacional de esportes já em outubro pelo Conselho Nacional de Esportes. Então, isso é uma informação muito positiva, porque aí também há espaço para a juventude pensar nessas políticas juntamente com a Secretaria de Estado. E, assim, uma coisa que a gente percebe, eu acho que essa informação é muito positiva e nos traz esperança, porque nós sabemos que essa década que está encerrando, se a gente for pensar numa pirâmide, o foco foi olhar para cima, para o topo do esporte, o esporte de rendimento, o esporte de espetáculo, até pelo contexto que nós vivemos, que foi as Olimpíadas, que foi a Copa do Mundo, a Copa das Confederações. Porém, agora, em 2020, nós estamos iniciando uma nova década e, a que tudo indica, o nosso país já está caminhando para uma política de esporte alinhada àquilo que a juventude quer, que é o esporte de participação voltado para toda a população, o esporte para todos, e o esporte educacional. Inclusive, que é uma outra ação que a juventude solicita, é exatamente a formação desses profissionais das escolas para que eles possam oferecer uma educação física de maior qualidade. E aí eu já coloco aqui uma iniciativa que já está sendo desenvolvida para vocês, que eu não sei se vocês conhecem, mas tem um programa que se chama Impulsiona, que é uma iniciativa do Instituto Península, com várias organizações do nosso país, inclusive com a Secretaria de Estado de Educação, que é uma plataforma, depois vocês têm a oportunidade de procurar na internet, se chama Impulsiona, e que eles já oferecem qualificação para os profissionais de educação, sobre várias modalidades esportivas, exatamente nesse intuito de melhorar a qualidade da educação física nas escolas. Agora, como são esses cursos? Será que eles estão atendendo a essas expectativas? Isso a juventude tem que nos ajudar dando esse feedback, para que as políticas caminhem mais direcionadas aos interesses dela. E, por fim, eu gostaria de apresentar também como uma alternativa pensando nesse contexto de desafios para implementar esse plano que é aprovado. Eu gostaria de trazer aqui para vocês, por favor, pode colocar o vídeo do Observatório do Esporte, que é essa iniciativa da Secretaria de Monitoramento de Políticas Esportivas, de fomentar espaços de diálogo com a sociedade civil para pensar as políticas esportes do Estado. O Observatório tem um site que é esse site que está passando para vocês, que vocês estão vendo. E o propósito desse site é exatamente trazer informações, nós fazemos um monitoramento de mais de 200 instituições semanalmente, tentando identificar iniciativas que conversem com a comunidade esportiva mineira e que tragam informações relevantes. Então, por exemplo, nós identificamos todas as seletivas dos clubes para a formação de atletas, para que a juventude e demais interessados possam participar. Os principais eventos, as principais oportunidades de qualificação, nós divulgamos na plataforma e, como vocês estão vendo aí, eventos, porque uma das propostas aqui da juventude é exatamente incentivar a criação de calendários esportivos. Então, o Observatório já disponibiliza uma plataforma gratuitamente para que qualquer cidadão divulgue os seus eventos, divulgue os seus eventos e suas qualificações ali na iniciativa Aprenda. Então, é possível fazer essa divulgação, cadastrar esses eventos. Inclusive, no ano passado, nós promovemos a primeira virada esportiva. Foi uma semana em que diversos municípios participaram fomentando o esporte no seu município com alguma iniciativa e todos eles cadastraram no Observatório essas atividades. Então, a juventude também pode ver no Observatório uma alternativa de dialogar em todo o Estado para que seja formado esse calendário esportivo. E, no mais, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui presente, representando também a juventude. Gostaria de reforçar essa importância que o plano seja aprovado, mas também convocar a juventude para que, após a aprovação dele, participe efetivamente da sua execução. Porque a cidadania é mais que direito, ela é dever. Ela é dever. Então, nós temos, enquanto juventude, o direito de participar, mas nós também temos o dever de participar. E aí, nós colocamos aqui a Secretaria de Esportes à disposição para ouvir vocês sobre as políticas esportivas e a melhor forma de acessá-las. E a toda juventude, eu parabenizo pela presença, tanto por saber o que quer, não esperar, fazer a sua hora e não esperar acontecer. Obrigado, Ana Paula. Gostei muito da sua explanação. Você tocou num assunto que é uma das pautas da comissão, que é o esporte. E você tem razão. O esporte, temos que criar calendários, o esporte educativo, principalmente para a juventude, que é um chamamento muito forte para a juventude e o esporte. E podem contar, com certeza, com esta comissão aqui. São pessoas voltadas. Temos aqui pessoas educadoras, o coronel Henrique, professor há muito tempo, o nosso querido Mauro Tramonte, que está aqui, o deputado Fábio, que saiu. E é um fator muito importante o esporte na juventude. Temos que achar esses caminhos, temos que achar essas soluções e o engrandecimento do esporte como um todo em Minas Gerais. Não só o esporte de alto rendimento, o esporte para a população, esporte para a juventude. Muito obrigado. Com a palavra agora, Priscila Ramalho Dias, coordenadora geral do Fórum das Juventudes, da Grande BH. Boa tarde a todas, a todos. Eu queria cumprimentar toda a mesa, principalmente cumprimentar as jovens e os jovens que estão nos contemplando aqui com a presença. Agradecer, desde já, o convite por estar aqui representando o Fórum das Juventudes da Grande BH. Acho que é importante dizer um pouquinho do fórum. O fórum, embora ele tenha atuação na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente procura sempre, claro, dialogar com os movimentos de juventude da capital, da RMBH, mas também de todo o Estado. Na medida do possível, a gente acompanha também a pauta em todo o Estado. E é muito importante a gente ter esse momento em comemoração do Dia Mundial da Juventude, num momento político tão complicado no nosso país, a gente poder ter espaços ainda preservados na institucionalidade para fazer debates como esse. Acho que as companheiras e os companheiros que me antecederam aqui trouxeram já informações relevantes do panorama das nossas juventudes no nosso Estado. E acho que é importante a gente lembrar nesse momento da pauta do genocídio da juventude negra no nosso país, no nosso Estado, em Belo Horizonte, em todos os municípios. E esse é, talvez, o maior desafio que a gente tem enfrentado nos últimos anos, um aumento contínuo da taxa de homicídio entre jovens negros, principalmente jovens do sexo masculino, e é um quadro que a gente tem que... a gente precisa mudar. E é importante dizer que, quando a gente fala do genocídio da juventude negra, e da juventude de um modo geral também, mas especialmente da juventude negra, porque são essas as maiores vítimas, a gente não está dizendo apenas da violência letal que atravessa a vida desses jovens. Quando a gente está falando de genocídio, a gente está dizendo de um processo, de uma série de violações de direitos que culmina no extermínio do direito mais elementar de todos, que é o direito à vida. Então, num país em que, a cada 23 minutos, um jovem negro morre, assassinado, é muito assustador, é muito assustador essa realidade. E a gente precisa debater o genocídio entendendo que ele não mata só os corpos, mas ele mata a história, ele mata a memória, ele leva junto uma família, ele leva junto uma possibilidade de ser, de existir, de construir, ele leva junto uma série de práticas, saberes, enfim. Então, é muito triste isso, e eu estou pontuando isso porque eu acho que é fundamental, porque a gente não pode pensar políticas públicas de juventude sem terem vista esse segmento das nossas juventudes. não é possível construir política pública de juventude se a gente conseguir historicamente excluindo determinados jovens dessas políticas. Então, eu não quero me delongar hoje, acho que hoje, mais do que estar aqui dentro da casa, é um dia de luta, a gente está nas ruas, defendendo os nossos direitos contra essa série de ataques que a gente está sofrendo, de retirada de direitos, em que algumas pessoas têm chamado de mimimi as pautas de alguns segmentos juvenis, então, a juventude negra, a juventude LGBT, as jovens mulheres, e não se trata de mimimi, quando a gente vê a realidade dura num país, como a gente viu agora o atlas da violência que acabou de sair, referente a dados de 2017, dizendo do assustador aumento do feminicídio no nosso país, e, quando você vai ver os dados mais de perto, você vai ver que as vítimas de feminicídio são principalmente mulheres negras jovens. Então, a gente precisa, de fato, debater os dados, mas trazer uma análise de conjuntura, entender o que está por trás desses dados e tratá-los com esse olhar, com o olhar crítico, com o olhar de incluir todas as juventudes. É importantíssimo que se pense política pública de juventude com uma participação efetiva das juventudes. E eu acho que, nesse aspecto, a gente tem que parabenizar com todas as dificuldades que essa atual gestão do Conselho Estadual de Juventude, o esforço que se teve para poder ampliar o debate. O próprio Fórum das Juventudes esteve participando também da construção do plano. O plano tem um caráter transversal, ele trata de todas as áreas de política, e aí eu queria ressaltar também a importância disso, porque, às vezes, a gente acha que falar de política pública de juventude é criar um setor isolado de política, e não se trata disso. É preciso considerar as especificidades da juventude, sim, porque a juventude é um segmento da população que é bastante significativo, não só numericamente, mas porque está presente nos vários quadros, nos vários indicadores, como, muitas vezes, vistas como problema, como problema no nosso país. E, ao mesmo tempo, também é a nossa força transformadora, é onde a gente deposita as nossas expectativas de mudanças, de transformações sociais, de construções mais democráticas, mais horizontais. e, portanto, é imprescindível se pensar a política pública de juventude, mas tendo em vista a importância de trazer os diversos setores de política para o debate sobre políticas públicas de juventude. Então, o plano tem um caráter transversal, ele traz as diversas pautas nos campos da educação, da saúde, da segurança pública, esporte, lazer, enfim, todos os campos das políticas sociais trazendo essas especificidades. E, no Estado, que é tão diverso, como já foi dito aqui, como já foi ressaltado, as nossas realidades são múltiplas, são bastante múltiplas. Minas Gerais é um país, são muitos municípios, muitas regiões com climas diversos, com culturas diversas, situações muito diversas também. Bem, eu queria finalizar aqui dizendo que o Fórum das Juventudes continua aí se colocando à disposição para ajudar nessas construções, para escutar as juventudes. A gente segue com a campanha Juventudes contra a Violência, convido a todas para conhecer a plataforma política Juventudes contra a Violência, que é uma plataforma que reúne dez eixos programáticos, debatendo todos os direitos das juventudes. E, especialmente, desde 2012, o Fórum elegeu como a maior bandeira de luta o combate ao genocídio da juventude negra no nosso país, entendendo que, sem a juventude negra, não há possibilidade de construção de políticas públicas de juventude no nosso Estado e nem no nosso país. Então, um bom debate para nós. Acho que vocês, mais do que ninguém, é que têm que vir aqui para construir esse diálogo. E vamos em frente, gente, vamos em frente, na luta, não vamos cansar, não, porque o momento nos exige muita força, muita esperança. Vamos nessa. Obrigada. Muito obrigado, Priscila. Com a palavra agora, Mariana da Silva Borges, que é secretária regional da Pastoral da Juventude Leste 2. Boa tarde a todos. gostaria de cumprimentar os deputados Ulisses, Zé Guilherme, os demais deputados e os meus colegas componentes da mesa e a todos presentes nessa audiência. Bom, atualmente, estou no serviço da Secretaria Regional da Pastoral da Juventude do Leste 2, que é composta pelos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Gostaria de agradecer ao convite e à oportunidade de poder falar em nome de tantos e tantas jovens e salientar a importância para nós, enquanto Pastoral da Juventude, em ocupar a cadeira que nós ocupamos no Sejuve, que é dedicada às entidades religiosas e, a partir disso, poder ocupar essa cadeira aqui hoje, nesse momento histórico para a nossa juventude, para debater este tema que é, para nós, enquanto Pastoral da Juventude, uma das nossas principais diretrizes, que é a luta, a defesa da vida e dos direitos da juventude. Quero registrar também imensa alegria em ter contribuído, a PJ pôde contribuir com a construção da minuta do plano estadual através da participação da nossa assessora regional, Jaceara Santos, da cidade de Nova Serrana. E também destacar a nossa presença na Conferência Estadual das Juventudes com uma das maiores delegações do Estado. Também gostaria de recordar o momento histórico para nós que foi receber o Prêmio Mineiro de Direitos Humanos, que foi entregue no dia 10 de dezembro, aqui nessa cidade de Belo Horizonte, que contou com a participação de vários jovens do Estado. Enquanto pastoral da juventude, nós gostaríamos de reafirmar o desejo de que esse plano seja discutido e aprovado para que, a partir disso, políticas públicas de inclusão social para a juventude possam ser adotadas e que garantam a efetividade dos nossos direitos. o direito à vida, à saúde, à alimentação, moradia, à educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito e liberdade. E também que esse plano possa garantir a estrutura que necessitamos para viver de forma digna, justa e feliz. nessa perspectiva sociopolítica, nós temos como prioridades nos posicionar publicamente sobre temas que afetam diretamente a vida da nossa juventude, como também buscar estratégias de participação e intervenção política nos diversos setores sociais organizacionais, governamentais e não governamentais, buscando mobilizar a nossa juventude a lutar pela garantia dos seus direitos. Também sabemos da importância de conhecer, respeitar e defender as diversas realidades sociais da juventude em suas diversidades, garantindo-lhes a dignidade e a vida. Entre os anos de 2009 a 2015, a Pastoral da Juventude realizou a campanha nacional contra a violência e extermínio de jovens. O objetivo dessa campanha é promover na sociedade uma cultura de paz, onde não haja espaço para violências física, simbólica e estrutural contra a juventude. Atualmente, a campanha é uma das nossas linhas de ação. Atualmente, nós temos como principal bandeira de luta a campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher, que foi assumida como uma das nossas prioridades na última ampliada nacional da Pastoral da Juventude ocorrida em Crato, Ceará. E foi fruto de um clamor de vários jovens em suas diversas realidades. campanha tem sido um sinal profético em torno da discussão do enfrentamento aos ciclos de violência contra as mulheres, que envolvem diversas dimensões, como a de gênero, doméstica, familiar, física, institucional, intrafamiliar, moral, patrimonial, psicológica, sexual e midiática. Nós gostaríamos de aproveitar para registrar a nossa indignação com a atual conjuntura sociopolítica do nosso país, que afeta diretamente as juventudes. Ontem comemoramos, celebramos o Dia Internacional da Juventude, mas, infelizmente, não há muito o que comemorar. Reafirmamos também o nosso posicionamento favorável às manifestações que ocorrem hoje em todo o país, em defesa da educação pública e de qualidade, contra os cortes e contra os retrocessos. Diante disso, pedimos, em nome de toda a nossa juventude, o apoio dos deputados aqui presentes, para que possamos continuar sonhando e construindo, e para que esse plano se torne realidade. Gostaria de agradecer aos demais componentes da mesa, em especial ao Jonathan, presidente do Sejuve, pelo apoio à nossa participação enquanto pastoral da juventude neste evento. Também aproveito para agradecer aos jovens Vinícius Borges, que está aqui presente, e à jovem Edivir de Escoça, que são os nossos representantes no Sejuve. E também agradeço às demais entidades pela parceria e por partilharem junto conosco esse caminho de luta. Aproveito para mandar um abraço para todos os companheiros e companheiras da PJ e a toda nossa juventude que está em sintonia conosco neste momento. Essa voz é de todos e todas nós. Estamos todos juntos e juntas. A juventude grita A juventude quer viver. Diga sim aos direitos da juventude, todos pela educação. Muito obrigado, Mariana. Essa presidência esclarece que após os questionamentos dos parlamentares, será aberta a palavra aos inscritos. Um dos parlamentares deseja se manifestar. Com a palavra o deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, demais deputados, prezados, jovens presentes, é uma alegria muito grande nesse momento eu me remeto aos bancos escolares onde tive oportunidade de formar jovens. eu também sou médico veterinário formado aqui na UFMG, fui diretor de uma faculdade de medicina veterinária. Então, a minha vida na educação e com jovens é muito marcante na minha carreira. Como disse, eu sou médico veterinário e tive essa oportunidade de exercer também a profissão dentro do exército. E lá eu também lidei com jovens na idade do serviço militar com 18, com 19 anos, cheio de sonhos. Então, durante toda a minha vida, como médico veterinário, como professor, eu observei todas essas necessidades e também eu falo hoje na condição de pai. Eu tenho um filho hoje de 17 anos, da idade de muitos de vocês presentes, e eu vejo quão importante é o que o Jonathan disse, Jonathan, que a gente às vezes fala que o jovem é o futuro. Mas e hoje? Nós só vamos oferecer ao jovem do futuro e aos jovens que estão aqui hoje essa luta e esse momento tão importante no Dia Nacional da Juventude. Eu acho muito pertinente essa discussão e eu, nesse pouco tempo que eu ouvi, eu tive a oportunidade de aprender muito. Sabe, Ana Paula, eu já aprendi aqui com você, eu já acessei o Impulsiona, eu já vi que já tem uma cartilha aqui para os professores de educação física e isso é tão importante no dia a dia da formação dos jovens que às vezes falta uma orientação para muitos educadores físicos que estão espalhados pelo Estado de Minas, às vezes sem uma orientação, às vezes sem um guia e eu já já mandei inclusive para alguns amigos que são professores espalhados por esses 853 municípios de Minas Gerais, porque eu penso que sempre nessas reuniões nós temos que ser muito proativos. Eu acho que nós temos que buscar nesses momentos em que nós compartilhamos alguma coisa produtiva e efetiva. E eu te agradeço, Ana Paula, por essa informação, eu já conheci o observatório, eu navegava ali pelas páginas, porque eu gostaria de trazer ao plenário a informação de todos. O Ministério da Cidadania hoje, ele já tem desde o ano passado ou antes disso, alguém aqui comentou da prioridade nos últimos 10 anos dos esportes de alto rendimento, mas nós também temos um programa muito importante hoje no Ministério da Cidadania e aí eu depois vou trocar umas figurinhas com você, Ana Paula, que é o Profesp, não sei se você conhece, é o programa Forças no Esporte, é um programa que é realizado no contraturno escolar para jovens em vulnerabilidade social e que é uma coordenação do Ministério da Cidadania junto com o Ministério da Defesa, por isso que eu tive acesso a esses dados do Profesp e eu acho muito importante que como um produto desse nosso encontro, nós possamos sair com algo que vai chegar efetivamente para o nosso jovem, para o nosso jovem de hoje. Eu acho que nós temos que projetar sim políticas públicas, é assim que nós vamos construir e o papel de vocês como jovens de hoje é muito importante, mas essa frase do Jonathan me marcou, nós temos que levar algo para a juventude de hoje. Hoje, o que está acontecendo hoje? Eu, é nessa entrada minha na Assembleia, eu completei aqui seis meses do meu primeiro mandato, às vezes essa projeção de futuro, ela toma muito o nosso papel, toma muito o nosso espaço e nós, como legisladores, às vezes ficamos um pouco retraídos na nossa possibilidade de executores. Nós somos do poder legislativo, mas nós temos sim a oportunidade de oferecer esse espaço, que é um espaço de todos, é um espaço que jamais, que jamais, Priscila, poderá ser cerceado do povo de Minas Gerais. Esse é um espaço nosso, do jovem, do idoso, do carente, do não carente, e eu sou presidente da Comissão da Agropecuária e Água e Indústria, e um fator que eu gostaria de trazer à baila, e eu não sei se aí é meu questionamento, senhor presidente, é que o Plano Nacional da Juventude, o Plano Estadual da Juventude, tem uma vertente muito forte na sucessão rural, na manutenção dos jovens no meio rural. eu trabalho para que a agricultura familiar também seja uma prioridade das nossas políticas públicas, e não somente o agronegócio, com muita produção, trazendo divisas para o Estado, mas o papel da agricultura familiar tem um papel social fundamental, e esses jovens que estão hoje no meio rural também merecem o nosso olhar, e merecem o nosso olhar hoje, e não com políticas que quando esses jovens já não serão jovens mais. Eu sempre comentava isso nos meus projetos dentro da faculdade, quando me traziam algum projeto e eu falava qual o tempo de execução? Aí falava-se três anos, três anos para começar a funcionar, eu falei, não, eu quero projetos para esses alunos que estão aqui se formando hoje, eu quero projetar, eu tenho prioridades de longo prazo, de médio prazo, mas eu sempre priorizei o hoje. E eu gostaria de parabenizar a presença de vocês, porque vocês estão em luta hoje, e essa luta deve ser compartilhada conosco. E eu faço essa pergunta, senhor presidente, eu não sei quem poderia me responder sobre esse papel da juventude rural, e deixo aqui, Ana Paula, esse convite para que você depois permita que eu aprenda um pouco mais com você. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado coronel Henrique. Passo a palavra agora para o deputado André Quintão. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, cumprimentar o deputado Zé Guilherme, presidente dessa comissão, na pessoa do deputado Zé Guilherme, do deputado Ulisses, demais companheiros deputados aqui presentes, convidadas, convidadas, e vou ser muito breve, até porque, como já foi dito aqui, nós temos um fim de tarde, início de noite, de luta, nas ruas, o tsunami da educação em defesa da educação pública e gratuita e de qualidade. Mas eu queria, deputado Zé Guilherme, só levantar um aspecto da importância desse debate e da dimensão complexa de traduzir esse plano, futuro plano, em ações concretas. Porque, no caso de política de juventudes, nós temos que cruzar políticas universais, universais, a Priscila, que mencionou, ela é transversal, a educação é importante, nem se fala, a saúde, cultura, esporte, agricultura familiar, e essas políticas universais têm sistemas, regras próprias, ênfases globais. Depois, você tem que ter o corte geracional. Então, você tem que identificar, nestas políticas públicas, qual que é o lugar para esse corte geracional. E, dentro do corte geracional, você tem uma pluralidade, por isso que a gente usa o termo juventudes. Você tem questões de gênero, questões de território, juventude rural, juventude universitária, juventude negra. Então, aí é mais uma especificidade, porque tem demandas, desafios próprios. e a dimensão regional num estado como Minas Gerais. Os desafios da juventude do Jequitinhonha apresentam questões comuns, mas também questões específicas, e cada região tem essa realidade. Então, eu estou falando isso, porque, muitas vezes, quando se pensa o conjunto de políticas públicas, você não tem essa atenção específica. Então, você pensa uma política global como se, automaticamente, ela servisse para o atendimento das demandas geracionais, ou então englobando juventude como se fosse um conceito único, um público único. Então, a minha sugestão, até para ser objetivo, nós temos aqui um documento de referência. Foi, inclusive, vários deputados, o deputado Liza acompanhou bem a questão do fórum técnico. Independente da consequência de curtíssimo prazo ou médio prazo da conclusão do plano, aqui nós já temos, pelo menos, diretrizes para que essa discussão aqui tenha incidência nas políticas públicas do Estado. Esse ano, a Assembleia vai discutir o Plano Plurianual de Ação Governamental, 2020-2022. o planejamento para os próximos quatro anos. Nós estamos no último ano do último plano plurianual. Todo o conjunto de políticas públicas é expresso nesse planejamento e depois traduzido no orçamento. Então, eu acho que seria importante um trabalho, aqui nós temos a coordenadoria, o conselho, que houvesse um cruzamento dessas diretrizes com o que será apresentado aqui na Assembleia. E os deputados aqui presentes, da Comissão de Esportes, Ulisses e tantos outros aqui, são muito atuantes nessa temática. Então, eu acho que daria essa sugestão. Porque, por exemplo, quando nós discutimos orçamento para as universidades estaduais, nós estamos discutindo política de juventudes. Quando nós estamos discutindo escola em tempo integral, estamos discutindo. Quando nós estamos discutindo um programa de primeiro emprego, de profissionalização ou de fortalecimento da agricultura familiar, o Coronel Henrique falou, nós estamos discutindo juventudes. Quando nós estamos discutindo cultura, nós estamos... Mas é bom ter cruzamento, porque a minha experiência, eu também já tive passagem no Executivo Municipal Estadual, é que, muitas vezes, esse englobamento geral, universal, da política pública não apreende as diversidades, pluralidades e especificidades das juventudes. Mas eu acho que é muito importante essa organização, é sem protagonismo juvenil, não se efetiva política pública de juventudes. E acho que a Assembleia, a contribuição dela é exatamente abrir esses espaços, no Assembleia Fiscaliza, na discussão do plano plurianual, e nessa conclusão que o presidente já sinalizou, o deputado Ulisses e o Zé Guilherme mencionaram também, de fazer esse fecho, até para não deixar esse trabalho que já foi realizado solto. Mas eu acho, para efeito prático, acho que até o final do ano, esse olhar sobre o planejamento para os próximos anos, porque são programas e ações distribuídas em vários órgãos. Eu acho que é bom ter esse cruzamento, até para que essas diretrizes tenham repercussão. No mais, gente, é lutar também no campo nacional contra qualquer tipo de retrocesso. Minas Gerais não é uma ilha, e é por isso que hoje a gente está apoiando firmemente as mobilizações em Belo Horizonte, no Brasil. Parabéns para essa juventude, essas juventudes aqui bacanas, aqui presentes, e que a gente possa ir junto com esses deputados tão comprometidos da nossa modesta contribuição. Nós, que há dez anos atrás, viu, Ulisses, fizemos a primeira iniciativa aqui do debate sobre um plano estadual, sobre uma legislação, ainda muito modesta, foi em 2000, foi antes, a legislação é de 2009, mas a primeira iniciativa de transformar em marco legal, nós iniciamos via comissão de participação popular, já tínhamos a experiência da idealização do projeto Parlamento Jovem, lá atrás, na comissão de participação popular, então, a gente coloca o mandato também, nós temos uma assessora, a Luísa está aí, e outros assessores, é bom também a gente ter uma juventude, uma moçada nos mandatos para dar essa energia e ideias para nós. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado André Quintão, temos certeza que você será uma parte muito importante nesse processo aí que virá. Gostaria de esclarecer que a reunião ordinária, ela se prorroga automaticamente, porque nós estamos em uma reunião extraordinária. Com a palavra agora, o deputado professor Clayton. Boa tarde, senhor presidente, quero saudar também de forma especial o deputado Ulisses, que é propositor, juntamente com o deputado Zé Guilherme, dessa audiência, os demais deputados, aqui, os componentes da mesa, mas quero saudade de forma especial dos meus conterrâneos, as pessoas, os jovens que vieram aqui da cidade de Varginha, a cidade mais importante do estado de Minas Gerais, que é a única cidade interplanetária. Também, de uma forma especial, quero saudar a presença do Caio, que é o presidente do PSB Jovem aqui no estado. Bom, algumas considerações. Primeiro que nós estamos em uma comissão que já foi presidida pelo deputado Ulisses Gomes, que tem um histórico aqui na defesa de políticas públicas da juventude. Vocês sabem, o deputado Ulisses Gomes tem a sua origem na pastoral da juventude. Ali começou toda a caminhada dele, inclusive, dentro dessa questão ligada à política e à defesa da juventude. Deputado, você me dá uma parte? É claro. Comecei com aquele jurássico mais jovem que tem ali no meio, o Helder, quem conhece? É um jurássico jovem, já ouviu ele falar isso? Jurássico jovem. Registrando a presença do Helder. Então, continuando, pessoal, porque, assim, como professor, eu acompanhei todo esse processo, inclusive, fico feliz com o pessoal daqui de Varginha, porque me lembro que o plano que está sendo discutido aqui, com certeza, ele, se depender dessa Assembleia e daquelas pessoas que estão aqui na mesa, ele vai se concretizar, porque é um sonho antigo, mas acho que, dentro daquilo que o coronel Henrique falou, uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer é exatamente resgatar os conselhos municipais. Houve um tempo em que esses conselhos eram extremamente ativos, não tenho dados aqui, mas acho que mais de 60% dos municípios do Estado de Minas Gerais aconteciam aquelas discussões, você nomeava os delegados, os delegados vinham para cá, sentiam uma discussão a nível estadual, depois iam lá para Brasília e tal. Só que o que nós acompanhamos desse tempo, e eu várias vezes fui formador do pessoal do conselho lá em Varginha, é um retrocesso, porque esses conselhos conseguiram criar coordenadorias, em alguns lugares subsecretarias, em alguns municípios os conselhos conseguiram até a criação de secretarias específicas para lidar com o tema da juventude, que inclusive deveria ser a grande bandeira no que diz respeito a políticas públicas. Nós tratamos aqui de juventude, tantas coisas apareceram, o Coronel Henrique falou da questão do campo, o deputado Zé Guilherme é um expert na área de esportes, eu sou ligado à educação, a juventude ela desrespeita muita coisa. Então, dentro dessa questão, o que vamos fazer hoje? Hoje eu vejo que nós precisamos resgatar os conselhos paritários e entre esses conselhos a recuperação, o fortalecimento dos conselhos municipais. também, aí, trazendo para o dia de hoje, que já foi muito falado, hoje é um dia importante, como o momento, o contexto histórico é extremamente importante. Nós precisamos defender, como nunca na história desse país, a educação. Nós precisamos defender de um governo que sistematicamente tem imposto uma série de políticas que querem destruir a nossa educação. Inclusive, fazendo o tal de contingenciamento, mas quando você pega o valor do contingenciamento, aquilo que foi tirado das universidades federais, dos institutos federais, exatamente o mesmo valor que foi destinado aos parlamentares que votaram a favor da reforma da Previdência. Então, essa juventude precisa se levantar contra esse governo destruidor de políticas públicas ligadas à educação. E, por isso, esse, aliás, essa é a grande bandeira do hoje. Eu queria fazer um convite para vocês. Dia 9 de setembro, todos vocês que estão aqui, que são da região metropolitana, quem pode vir do interior. Dia 9 de setembro, nós temos uma importância à audiência pública. É uma segunda-feira de manhã, uma audiência que, na Comissão de Educação, vai discutir o tal do Futuris, que eu chamo de Passados, ou a gente pode chamar também de Faturas, porque essa é a grande intenção, é de precarizar a velha máxima do processo de privatização. Você precariza para depois privatizar. o deputado Coronel Henrique não está aqui, mas, quando ele trata também da questão da juventude no campo, e aí fica também o convite para os jovens, que são representantes de conselhos, são representantes de instituições, entidades de nível estadual, os jovens do campo têm sofrido bastante, porque, sobretudo, nas regiões periféricas do Estado de Minas Gerais, há um projeto belíssimo, que está ligado muito à história da própria pastoral da juventude, que são as escolas família agrícola. Estão sendo sucateadas pelo atual governo do Estado. Escolas essas, desculpa, que têm a expertise de formar jovens para que eles possam sobreviver no campo. Então, é uma luta também que deve ser encabeçada para esse hoje. e queria deixar aqui também as portas do gabinete abertas, sobretudo o pessoal de Varginha, do sul de Minas, e também a essa comissão tão atuante, tão ativa, para que nós possamos nos unir em prol de políticas públicas para a juventude. Conversei também já, só a última coisa, deputados, eu me apaixonei pelo programa de um mestrado que tem na Unicinos, Universidade Jesuíta do Rio Grande do Sul, que é o mestrado em Juventude. E há grande possibilidade de a gente trazer esse mestrado ou uma pós-graduação em Juventude aqui para Belo Horizonte. Em breve, isso vai acontecer, se Deus quiser. Um grande abraço. Muito obrigado, professor Cleiton. Muito importante essa informação que V. Exª. trouxe. Parabéns por esse trabalho. Com a palavra agora o deputado Mauro Tramonte. Saiu? Sai. foi apresentar o programa. Foi apresentar. Deputado Ulisses, quer antes de ouvir as pessoas, quer fazer uma participação? Está bom. Solicito aos interessados em fazer o uso da palavra que se posicionem, e o importante é dizer o nome para ficar gravado na televisão. Pode ser nesse microfone ou tem que ser aqui em cima? Para a gravação. Olha aí. Então, no microfone, por favor. vou chamar o nome, a pessoa se identifique, o nome e o que representa. Por favor. com a palavra Diego Leandro, estudante. Beijo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados. Boa tarde a todo mundo. Eu queria fazer uma pergunta sobre... Eu fui gestor de juventude na cidade de Contagem e eu queria saber o desafio do plano para os municípios de Minas Gerais. Porque, quando a gente estava na gestão, tinha dificuldades... A gente criou um fórum metropolitano, um fórum interestadual de juventudes, e que a gente discutia com outros gestores sobre as possibilidades que a gente está fazendo a pauta. E quase sempre as dificuldades de um... Em Minas Gerais, muitos municípios não têm, a maioria das prefeituras não têm cargos destinados à construção de políticas públicas de juventude voltadas para os seus municípios. E, quando tem, é um cargo extremamente político, não sai nada daquela construção, não tem uma efetividade de acordo com aquele cargo. e um dos nossos desafios era conseguir a transversalidade dentro das prefeituras, dentro das outras partes. Porque a gente sabe que a política de juventude envolve a segurança pública, ela envolve a saúde, ela envolve o trabalho e renda, ela envolve a educação, principalmente, ela envolve o esporte, envolve a cultura. Então, além de ser uma pauta de governo, de a gente conseguir fazer, incorporar no plano, uma construção de, talvez, um plano decenal municipal ou a municipalidade desse plano para ser mais efetivo também nos outros municípios e tentar chegar a mais gente. É só isso. Obrigado. Eu quero dizer que todas as falas, todas as palavras serão compiladas pela nossa assessoria e serão levadas para esse debate. Está bom? Hoje é o debate, cada um vai se planar. E não é, deputado Lesso? Não. Quer falar de uma vez? Pode. Pode ir. Vamos lá. Diego, o grande desafio do plano, ele acredito que vai estar muito na linha do que o deputado André que, então, compartilhou com a gente aqui. Você criar condições de conectar, de integrar, talvez a palavra correta, com o plano plurianual do Estado, o PMDI, que vai vir na frente e, consequentemente, a gente aplicar isso no nosso plano direto, no orçamento do Estado para a gente garantir isso. não tem como você garantir estrutura a partir de um plano estadual obrigando cada município a garantir espaço como esse, mas garantindo políticas que sejam aplicadas nos municípios é, sim, o desafio do plano, que ele tem que acolher essas demandas e, se a gente conseguir, no tempo que é curto, mas fazer essa junção entre as propostas do plano, apresentando-as no plano que nós vamos discutir ainda no final deste ano, no plano plurianual, há, sim, uma possibilidade de você ter maior aplicabilidade em cada um dos municípios. Vai ser o exemplo de uma boa ação no Estado que vai ser capaz ou não de promover isso no município. Porque a Assembleia não tem condições de garantir esse espaço. Aí você vai depender do gestor local que tem um compromisso de promover esse espaço e ter garantia ou não, mas muito naquela linha que alguns aqui muito bem falaram. o Jonathan colocou bem aqui. Nós estamos discutindo um plano de Estado, não é de governo. Então, a nossa capacidade de construir esse plano de Estado, bem conectado com as regras orçamentárias aqui, que vai dar condições de a gente ter um bom exemplo, aplicabilidade, e talvez nem depender muito do município. Talvez seja isso. Mas o plano pode ter nas suas ações parcerias com o município, sem depender que lá, naquele município, tenha uma estrutura ou não. vai um pouco nessa linha. É desafiador, mas nós estamos aqui para isso, para fazer esse trabalho, do qual a Comissão de Participação Popular tem um excelente exemplo, o André compartilhou bem aqui, e a Assembleia tem sido, a partir da experiência das audiências, dos fóruns e da construção dos programas aqui, a Assembleia tem um corpo técnico e uma atividade nesse sentido que nos dá condições de afirmar que é possível, vai depender da nossa capacidade de articular nessa lógica. muito obrigado, deputado Liss. Com a palavra, Tiago Santos, gestor do CRJ, conselheiro dos Direitos Humanos, Coneg, BH. Boa tarde, meu nome é Tiago, sou vice-presidente da UJS Belo Horizonte, diretor LGBT da UJS Minas Gerais. Inclusive, gostaria de registrar que a nossa saída, que, na realidade, era metade do plenário, é uma saída, inclusive, política da construção do ato que está acontecendo hoje lá fora. E espero que todos os deputados dessa casa tenham escutado a voz da rua ecoando dentro dessa casa. Não foi à toa que a gente fez a concentração aqui fora. Gostaria de registrar, inclusive, que com a saída dessas pessoas, a gente deixou de escutar o Conselho Municipal de Juventude de Belo Horizonte, a gente deixou de escutar a União Colegial de Minas Gerais, a gente deixou de escutar a UMIS Betim, a gente deixou de escutar o representante do movimento secundarista do Sul de Minas, a gente deixou de escutar a diretora nacional da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, nós deixamos de escutar a representante da União Estadual dos Estudantes, que representa os estudantes a nível superior, e nós deixamos de escutar a União Nacional dos Estudantes, que não fizeram, inclusive, inscrição de fala, porque já sabiam que não daria tempo de ficar até o final dessa audiência pública, mas que nós achamos importante estar aqui e mostrar a nossa força e a nossa mobilização dentro do Estado de Minas Gerais. Gostaria também de deixar aqui bem claro, como todas as audiências, a gente deixa bem claro o posicionamento da União da Juventude Socialista enquanto oposição ao governo Bolsonaro e oposição ao governo do Zema, que, no momento que nós estamos aqui, inclusive, debatendo esse plano que muito me agrada a gente já ter conseguido avançar, a gente ter colocado nessa comissão, que é um avanço enorme, mas, infelizmente, o governo do Estado rasga o Estatuto da Juventude que conquistamos em 2013, quando a secretaria, a antiga Secretaria de Juventude, viria coordenadoria, e entra na minha cabeça também as dificuldades a partir disso, inclusive do desrespeito da pauta da nossa dificuldade, mesmo pensando enquanto política de Estado, de efetivar esse plano que foi feito há muita luta. A gente precisa demarcar que a juventude discute política pública desde a década de 1990, mas que o movimento de juventude, o movimento estudantil, é um movimento que vem lutando desde um pouco antes da própria ditadura militar, e é por isso que hoje a gente se posiciona contra o Futuris, que, para nós, é Faturis, como falou bem o deputado professor Cleito, gostaria de deixar aqui bem claro e pedir, inclusive, para Tom Bains, escrever na agenda dele e articular com a CODES, que a União da Juventude Socialista, junto com o Levante Popular da Juventude e demais forças da Frente Brasil Popular, e assim estendemos o nosso convite ao Fórum da Juventude e todas as entidades que compõem o Conselho da Juventude, iremos realizar o primeiro encontro municipal da juventude LGBT, que, inclusive, não foi muito citado nesse plano. Infelizmente, a gente está no segundo estado que mais mata LGBT do mundo, do mundo, pelo fato do Brasil ser o país que mais mata LGBT do mundo. E é importante a gente frisar que o preconceito começa na juventude. A exclusão do mercado de trabalho começa da exclusão do meio acadêmico, que isso é colocado de forma sistemática. Entendo que temos dificuldade, inclusive, de inserir o debate LGBT, de fato dentro das políticas de juventude, pelo tabu existente, inclusive das próprias bancadas conservadoras, mas a gente não pode esquecer desse problema, que é um problema crucial e também é um problema de corpos que foram colocados como centro para eleger esse governo fascista que está colocado aí. E deixamos bem claro que... E avisamos, tanto ao Tomás, não iremos avisar o Bruno, porque ele não está aqui, e nos recusamos a sentar no gabinete de ambos, que no dia 8, depois da realização desse encontro, que vai ser no dia 6, 7 e 8 de setembro, iremos realizar na Escola Olegário Marcial, nós iremos entregar a carta para o governo de Estado, com a demanda da juventude, também dialogando com os representantes do interior que representam o movimento LGBT. Nós estamos construindo, inclusive, infelizmente, não vamos poder acompanhar, inclusive os dirigentes que ainda estão aqui só para demarcar o espaço mesmo político da gente estar nessa audiência que nós vamos somar à luta popular, que é o de fato que evidencia e que, de fato, consolida a política pública, como é o exemplo do Centro de Referência da Juventude, que só virou uma política de fato quando a juventude de Belo Horizonte e da região metropolitana ocupou aquele espaço. E também estamos deixando bem claro que, nessa discussão, nós nos colocamos à disposição ao diálogo, mas nós estamos colocando à disposição principalmente de luta, porque é do governo, inclusive do Zema, nós não esperamos nada mais do que esse governo que entrega a educação mineira para o poder privado e que se ajoelha para a mineradora. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. E na questão que você disse que algumas entidades não foram ouvidas, o debate está aberto, serão todos convidados e, num momento adequado, todos terão voz, porque essa casa aqui é a voz do povo, é a voz de vocês, aqui é o lugar para o debate e vocês têm que ser ouvido sempre. Ok? Muito obrigado. Com a palavra, Tiago André Felício, secretário estadual da Juventude do PT-MG. Boa tarde a todas e todos. cumprimentar o presidente Zé Guilherme, cumprimentar o nosso deputado estadual que está ali, Ulisses Gomes, autor da Lei da Semana da Juventude, foi o nosso parceiro ali na construção do plano estadual naquele momento, cumprimentar aqui nosso jovem Denis Willian, que é nosso representante no Parlamento Jovem da Câmara dos Deputados Federal, e cumprimentar a Luísa Machado, que é a nossa companheira representante da juventude do PT no Conselho Estadual de Juventude. Primeiramente, agradecer essa casa, porque foi uma luta muito grande enquanto representante dos movimentos sociais de juventude construir esse plano estadual. Se não fosse essa casa, essa comissão, a gente sabia do desgaste que a gente tinha da crise financeira que afetou o governo do Estado naquele momento. e essa casa, através da Comissão de Esporte e Juventude, na época era o presidente Ulisses, teve um papel fundamental, principalmente o corpo técnico dessa casa, que nos ajudou e auxiliou bastante na construção desse plano. A gente sabe que teve algumas dificuldades, mas peço encaracidamente que esse processo não pare por aqui, porque a gente sabe que as dificuldades que se encontram os jovens mineiros nesse ano são grandes. A gente vem enfrentando dificuldades muito grandes, principalmente no quesito da violência que os jovens se enfrentam nesse momento. O Atlas da Juventude saiu aí recentemente, trouxe os dados dos índices de violência e, em Minas Gerais, reduziu-se os índices de jovens acometidos pelo assassinato, mas aumentou-se o índice de mulheres que são assassinadas. E esse plano estadual de juventude trata principalmente disso, de trazer políticas públicas de fato para a juventude que precisa. E eu acho que é muito importante que a gente fez alguns estudos em 2018 que não pôde ser utilizado nesse plano. Eu sugiro que, como sugestão, possa ser utilizado agora. Em 2018, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho com o Programa de Juventudes fez um estudo, um diagnóstico de alguns locais, de várias vulnerabilidades de jovens. Esse estudo feito pela Fundação João Pinheiro é um estudo extremamente importante, traz dados extremamente importantes, quantidades de jovens que são afetados pelos índices de violência, jovens pais, jovens que têm acesso à internet, que têm acesso à televisão, jovens que têm banheiro em casa ou que não têm, formas de renda. É um estudo extremamente importante que pode ser utilizado a partir desse momento e vai contribuir muito para o Plano Estudal de Juventude. E outra coisa que eu quero sugerir também, que foi uma experiência muito grande que a gente pôde acompanhar, que foi o Programa Reintegra, que a Secretaria de Direitos Humanos em 2015 e 2016 começou a ser implantada, trabalhando com os pré-egressos do sistema prisional. Eu acho que esse Programa Estudal de Juventude tem que ter um olhar voltado para os jovens em cumprimento de medidas sócio-educativas. A gente tem feito um debate importante através do Fórum Metropolitano de medidas sócio-educativas mas, ainda assim, ainda tem muito a ser construído. Os jovens de várias regiões do Estado vêm para Belo Horizonte, não têm vaga. A gente sabe como é que funciona a reintegração desses jovens na sociedade e a gente não depende, não precisa esperar que esses jovens vão para o sistema prisional e, depois de lá, a gente tentar recuperar esses jovens. Tem que estar na pauta do Estado de Minas Gerais uma política pública para essa juventude mineira que tanto vem sofrendo e, principalmente, agora, com esses desmontes das políticas públicas do governo federal, e do governo do Estado. Então, peço encarecidamente que não pare por aqui esse debate em cima do planejamento da juventude, do plano do Estado da juventude e que esse debate continue e pense principalmente nesse viés que vem afetando muito a juventude nos índices de violência. Muito obrigado a todos e boa tarde. muito obrigado, André. André, e com certeza o debate não se encerra aqui. Nós estamos iniciando um amplo debate, onde serão todos ouvidos, e tenho certeza que não se encerra aqui. Chamo agora para falar Caio Rodrigues Caldeira, presidente estadual da juventude do PSB. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde deputados, parabenizar o deputado Zé Guilherme pela condução da audiência, agradecer o convite do meu amigo, deputado professor Clayton, para poder estar falando um pouco aqui. apesar de estar anunciado como presidente da juventude do PSB, eu também tenho uma ligação muito forte com o esporte, mais precisamente o futebol, minha formação em direitos, especialização em direito desportivo, formada em gestão de futebol pela CBF e pela Universidade de Futebol. Vim aqui falar em nome, um pouco, em defesa de uma juventude um pouco esquecida, que são os atletas de base. É claro que a gente sabe o que acontece com a grande maioria dos esportes, mas, como eu tenho um pouco mais de conhecimento dentro do futebol, que hoje representa 87,5% do PIB do esporte no país, eu queria trazer alguns números para a realidade e reflexão de vocês. Esporte esse que a gente tem em ver os atletas, às vezes com aqueles carrões, com toda aquela estrutura, e acha que é só aquilo, quando, na verdade, a gente tem alguns dados, por exemplo, que dos 100% de atletas que estão no Brasil, 80 ganham menos de dois salários mínimos, cerca de 15% estão desempregados, e dos 5% restantes, 4% ganham mais de 5 mil reais. Eu trouxe alguns números aqui, deputados, que são nacionais, mas eu sei que o senhor também tem uma grande inserção na federação, o nosso Adriano faz um bom trabalho lá, mas seria interessante um estudo por parte desse plano para a gente também adaptar esses números que eu acredito que proporcionalmente sejam os mesmos para as minas gerais, para a gente poder preocupar com essa parcela de juventude. São estes os números. de acordo com o relatório do Arthur Salles, do site Indústria de Base, em parceria com a Universidade de Futebol, a gente tem no futebol brasileiro, considerando as séries A, B e C, cerca de 1.500 postos de trabalho para todos os atletas. Somados aos postos internacionais, que a gente vê as transferências internacionais, de acordo com os dados do CIES, em 2017, foram feitas 1.500, 1.200, perdão, transações para o mercado internacional, indiferentemente de qual região foi, se foi Europa ou Oriente Médio. Considerando isso, a gente tem dispostos, considerando os postos brasileiros e internacional, 2.700 postos de trabalho para atletas atuarem, sendo que, vale destacar, a gente também importa muitos atletas estrangeiros que, em tese, pegam esses postos de trabalho de atletas brasileiros. Segundo alguns dados, só em São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tem 2.576 atletas com carteira assinada, ou seja, só aí já praticamente empata com o número de postos de trabalho disponíveis que a gente tem para jovens atletas, porque a maioria são jovens atletas. Do total de profissional, a gente tem um dado da Folha de São Paulo que a gente tem 13.000 atletas profissionais no país inteiro e 8.000 só em São Paulo. A Federação Nacional de Atletas traz um dado parecido, com 18.000 atletas, sendo que, segundo a Federação Nacional de Atletas de Futebol, 15.000 desempregados, 15.000 desempregados. A CBF também traz um dado que distorce um pouco, ela traz cerca de 28.203 atletas e traz para a gente aquele dado que eu trouxe no início. 4% desses atletas ganham mais que 5.000 reais, cerca de 80% ganha menos de dois salários e 15% está desempregada. E, além disso, é importante destacar que, desses 20.000 atletas que a gente tem, segundo os dados da Federação de Atletas, 17.000 jovens estão em situação precária, em clubes, às vezes, sem estrutura, sem estrutura de alojamento, de psicólogo, de alimentação, de saúde, pautas essas que a gente sempre coloca o esporte como fundamental para desenvolver. Além disso, vale destacar que um atleta tem uma carreira muito curta. Ela pode encerrar desde os 20 anos por algum motivo precário, mas, no geral, não passa dos 30 e poucos anos. Alguns outros atletas conseguem estender até um pouco mais. E, considerando os dados de 20.000 atletas que a gente tem no país e sendo 900 aposentadorias anuais, a gente pode ter que quase 30.000 jovens se aventuraram no futebol na última década no nosso país. Outro ponto que eu queria destacar, já fazendo uma interseção com a educação, que é fundamental com o plano e ligação ao esporte, a gente tem um atleta de futebol hoje como uma figura importante internacionalmente, como o que representa o país, qualquer declaração que ele dá. A gente vai nas escolas hoje, todo mundo imita os atletas, são espelhos para ele, eu costumo brincar que, se a gente for a uma escola amanhã falar que ele tem que escovar a dente e for o Fábio, o goleiro do Cruzeiro, ele vai pegar a imagem do Fábio e vai levar muito mais em consideração do que qualquer um de nós fomos falar com uma criança aqui. Então, esse poder de imagem, de exemplo que o esporte tem, é muito grande. E o que a gente vê na realidade é uma bagagem educacional desses atletas muito aquém. E aí, tem alguns dados aqui que vão saber explicar isso, que são dados que a gente precisa levar em consideração. A CBF traz 22 mil, a gente falando de categoria de base, um atleta de categoria de base, ele pode assinar o primeiro contrato profissional dele a partir dos 16 anos, segundo a Lei Pelé. A CBF traz 22 mil 177 contratos profissionais e 38 mil não profissionais, que podem ser ou o atleta que não assinou o contrato profissional ainda ou o atleta que tem apenas o contrato de formação. E ainda, essa pesquisa mostra que nós temos 448 clubes em BH, no Brasil, que têm essas categorias, no mínimo, a categoria sub-15, somando a categoria sub-15, 17 e sub-20, que, em geral, os clubes têm, a gente vai ter 30 jogadores por categoria, então, um mínimo de 90 jogadores por clube. Claro que tem clubes ganhados que têm muito mais jogadores, a gente está fazendo a conta por baixo. Multiplicando 448 clubes vezes 90, a gente tem quase 40.320 jogadores de base que vão disputar 2.700 vagas, ou seja, são quase 40 mil atletas de jovens que vão disputar 2.700 vagas de trabalho no futebol. Paralelo a isso, que é o ponto mais perigoso que a gente precisa levar em consideração a isso, a Lei Pelé, ela exige hoje que o clube, para poder ter algumas vantagens de revelar o atleta, por exemplo, um mecanismo de solidariedade, quando o atleta é transferido posteriormente, ela tem que ter o certificado de clube formador. Dentre esses certificados de clube formador, há que destacar o ponto essencial. Para o clube ter o certificado de formador, ele tem que provar a frequência do jovem, do estudante, que está ali, que também é atleta, ele tem que provar a frequência escolar dele. Mas, pasmem, senhoras e senhores, desses 448 clubes que têm categoria de base, 406 clubes não possuem o certificado de clube formador da CBF. Ou seja, fazendo uma conta por baixo, a gente tem, no mínimo, no país, 35 mil jovens que a gente não tem certeza se tem acesso à escola, porque se o clube não tem o certificado de formador, quer dizer que ele não está comprovando a frequência escolar do atleta. Então, a gente tem cerca de 35 mil jovens que a gente não tem certeza que têm acesso à escola e muitos deles não têm. Fora, ainda, os calendários de torneio de base que, segundo dados, retiram quase 30 dias letivos de ano dos atletas. Outro dado importante também para a gente poder encaminhar, desses atletas totais, a gente tem 25,2 jogadores de base que são alojados. Para quem não sabe, a legislação brasileira desportiva permite o alojamento do atleta a partir dos 14 anos que ele pode morar dentro do clube. São cerca de 10.160 alojados. E muitos alojamentos com uma situação muito precária. A gente vê também, mesmo atletas que estão alojados, hoje tem clubes que têm escola dentro, mas o atleta se resiste a ir à escola, a querer estudar. Hoje, o estudo para o atleta é muito mais uma obrigação. Você vira para um atleta e fala que ele tem que estudar, porque, se ele não for jogador profissional, ele vai ter que ter uma segunda opção. Aquilo ali para ele é um desespero, porque ele não tem outra opção na vida dele, o deputado sabe disso. e aí ele até piora, porque ele fala ou vou estudar ou vou jogar. Não, eu quero ser jogador, então eu não quero nem estudar. E no Brasil tem um senso muito comum, que quem é jogador, quem é atleta não pode estudar, porque um atrapalha o outro, que não dá para conciliar, e por aí vai. E mais, dos números de jogadores perambulantes que a gente tem, a gente tem dados que cerca de 13.440 jogadores fazem avaliação por ano. Alguns clubes de menor potencial fazem só 30 avaliações de atletas, mas tem clubes que costumam avaliar até 500 atletas por ano. E, normalmente, essa avaliação, para quem conhece o esporte, elas são avaliações que podem durar uma semana ou até muito mais semanas, que são semanas que o atleta vem de fora, vem de outro cidadão, muitas vezes, vem aqui para Minas Gerais, que passa a ser uma preocupação, apesar do plano ser estadual, se a gente tem tantos atletas que vêm para cá, passa a ser um problema nosso também, de muitos atletas que ficam longe e perdem semanas de escola, de dias letivos, para poder fazer esses testes. Então, eu queria trazer essa reflexão para os senhores, para a gente prestar atenção um pouco nessa juventude que, aos nossos olhos, o senso comum diz que é uma juventude muito bem, que todo atleta de futebol, todo menino que sonha em seu jogador de futebol está muito bem, mas que a realidade é muito mais longe disso. E mostra que o Brasil, pelos números de tão poucos postos de trabalho, a gente sempre se vangloriou de ser o... Todo mundo fala que o brasileiro nasce com a bola nos pés e que é uma grande fábrica de talentos, mas eu acho que a gente está muito mais por uma fábrica de frustrações e defasagem educacional nesses atletas do que de verdadeiro uma fábrica de talentos. E, nesse ponto, estamos mais uma vez longe de ser o país de futebol que sempre somos. Obrigado a todos. Obrigado, Caio, pelos números que você trouxe, mas eu vou usar uma coisa, viu, Caio? Eu conheço futebol profundamente, conheço futebol amador, conheço futebol profissional, os números são piores do que você disse. A realidade é pior do que você disse. Os salários dos atletas profissionais, os 80%, a média é um salário mínimo só. Mas existe uma realidade muito cruel nisso aí. Nós estávamos conversando aqui como é que é a fábrica? A fábrica de frustração. E a realidade. Só que o contexto é muito mais complexo, sabe? A gente teria que tirar um tempo para esplanar. Os grandes clubes mineiros aqui, Atlético, Ozeira, América, os grandes clubes têm uma estrutura muito boa. São sérios, são competentes, o menino tem que estudar, sim, porque o sinal está fora. mas o pior de tudo são os aproveitadores, que se aproveitam do sonho, da família, não é nem do menino, é da família. Oferecem vantagens que não existem, oferecem, tem famílias que vendem casa, vendem carro, vendem tudo, acreditando no futuro do filho. E eu sou uma pessoa que conheço todos os municípios de Minas Gerais. E, quando eu ando, eu tenho uma ligação futebol, qualquer cidade que eu vá, qualquer dia, Ulisses e Cleito, qualquer dia que eu vou em uma cidade do interior, eu recebo um pedido de, no mínimo, três, quatro pais, qualquer uma que eu for. Se eu for lá na sua Itajubá, vai ser muito mais. Do pai... Aliás, eu tenho um. Pois é. Do pai pedindo para trazer o menino para treinar em um clube. Porque o pai, eu até brinco muito, na visão do pai, o filho é o Pelé. É o melhor que tem. Então, o pai acredita que aquele menino tem um potencial. Quando chega aí um aproveitador e escuta isso, caiu na rede. Caiu na rede. Então, é muito mais sério, é muito mais complexo toda essa situação que vocês planou aqui. A nível de Brasil, é muito, muito, muito sério. É muito sério. E você levantou um dado aqui que é preciso, sim, o Fórum de Juventude, participar disso e entender isso. Porque está lá no CERN, está lá, com dados oficiais, com entidades oficiais, para a gente até desenvolver um projeto e desenvolver um alerta para a sociedade de que é isso. Porque é cruel o que acontece. É cruel o que acontece com as famílias e é em todo o Brasil. Brasil inteiro. Você pega uma família de baixa renda, o pai vê lá o menino numa possibilidade, então, ele vislumbra o que você disse, ele vislumbra o jogador de seleção brasileira. É o carrão, é o apartamento, é viagem. Mas ele não vai enxergar que o filho vai receber um salário mínimo, não. Isso aí ele não consegue enxergar. É triste. É triste. E você levantou uma coisa muito importante para o debate. Vamos nos aprofundar, sim, e vamos entender esse universo aí que é da juventude. Muito obrigado pelas suas palavras. Com a palavra agora, Virginia dos Santos Ferreira, estudante. Virginia já saiu. Com a palavra, Bárbara, vice-presidente da USS. O JS. Boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar a mesa e a pessoa da Ana Paula, que agora é tesoureira do nosso conselho. E também queria cumprimentar uma pessoa muito especial que está aqui hoje, que eu achei que não viria, que é o Miguel Ângelo, nosso ex-subsecretário de Juventude, que conseguiu dar o início a esse plano de juventude quando a gente ainda era gestão de juventude no governo do Pimentel. Parabenizar também o Jonathan, que agora é o novo presidente, na minha pessoa de ex-presidente, que essa audiência está acontecendo hoje para poder efetivar esse plano de juventude, que é um plano que já está em andamento. A gente está vendo ali a aprovação de um plano, a aprovação do plano que já está em andamento, que a gente fez várias reuniões junto com a GPI. E a gente precisa, de fato, colocar esse plano no interior, gente, que a gente fez várias reuniões só com a galera da cidade, a juventude mais próxima, a juventude metropolitana. Eu acho que esse pedido hoje de retomada de discussão desse plano é para que esse plano chegue no interior e a gente efetive, de fato, essas políticas públicas, que a política pública é muito nova no Brasil. A gente tem o Estatuto da Juventude que foi feito em 2013, o nosso plano foi construído baseado no Estatuto da Juventude, dividido em 12 eixos, que pega todas as juventudes, que Minas Gerais, a gente fala que Minas Gerais é um país que tem várias juventudes, juventude plural demais, e a gente não consegue dar vazão às políticas públicas. Afinal, são 853 municípios, cada um tem sua especificidade e sua regionalidade. E aí, quando a gente vem aqui solicitar que essa casa dê continuidade ao plano de juventude no interior, é que vocês entendam que a gente não conseguiu escutar o interior. A gente fez essas reuniões na região metropolitana, só que o interior carece disso, a juventude do campo carece, a juventude ribeirinha carece, até mesmo, como o Tiago citou aqui, a juventude carcerária, porque a gente tem que ter uma perspectiva quando essas pessoas saírem do sistema socioeducativo. E o nosso papel como gestor público e conselheiro de juventude, eu acho que é esse, fomentar essa vazão desse plano. E eu quero deixar um pedido, que a gente tenha aqui um requerimento do presidente da casa para a gente poder começar a rodar esse plano no interior, que eu acho que é muito importante nessas medidas que esses governos estão acabando com as políticas públicas de juventude. Eu acho que o Conselho de Juventude é resistente nesse momento. Eu acho que esse plano ser efetivado no interior do Estado vai ser mais um momento de resistência na nossa juventude. E deixar esse pedido, sim, em nome da OJS, em nome dos meus amigos canselheiros, eu acho que em nome de toda a juventude partidária que está aqui, que ajudou a construir esse plano, é que a gente consiga interiorizar esse plano. Aí pedir esse requerimento para a gente conseguir dar vazão. Era só isso mesmo. Obrigada e vamos embora para o ato, gente. Obrigada. Muito obrigado, Bárbara. Com a palavra agora, Vinícius Borges Gomes, conselheira estadual de juventude, da Pastoral da Juventude. Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar em especial a Mari, fui representado na fala dela. E eu quero fazer coro à fala da Bárbara, pedir aos senhores deputados, que ainda estão, e os demais depois puderem comunicar, de reforçar o requerimento que foi enviado à presidência da Assembleia para que o fórum possa acontecer. A gente precisa interiorizar essa discussão. E, aproveitando esse debate, eu quero falar aqui sobre os conselhos municipais, que também o professor Clayton falou. E, dentro do Conselho, é uma preocupação nossa hoje fomentar os conselhos municipais. E a gente tem uma grande dificuldade pela dimensão do Estado, o Estado com 853 municípios, e pedir também que os deputados nos ajudem nisso. pela capilaridade que vocês têm nos contatos com lideranças políticas, com prefeitos, vocês também podem nos ajudar também a conscientizar esses gestores municipais, a nos ajudar a fazer levantamentos de conselhos que estão em funcionamento, ou lugares onde a lei existe, mas os conselhos não estão atuando. Quem sabe também colocar os gabinetes com a assessoria técnica de vocês para ajudar os municípios também nas dúvidas que possam ter. É algo que o Conselho quer fazer, mas a gente pode fazer essa parceria, sabendo que os deputados estaduais têm também esse diálogo com os gestores municipais. Então, depois, a gente pode também estreitar os laços nesse sentido. E, aproveitando que estamos falando de conselhos municipais, quero convidar todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia, quem está aqui presente também, hoje, às sete e meia da noite, na página da Pastoral da Juventude do Leste 2, a página do Facebook é PJ Leste 2, nós teremos uma roda de conversa sobre a criação de conselhos municipais, tirando dúvidas, trazendo informações, é uma parceria nossa com o IPJ, que é o Instituto de Pastoral da Juventude. Também o professor Clayton saiu, ele falou da pós em juventude, em Belo Horizonte já tem uma pós em juventude, depois podem informar para ele que é a da FAG, a Faculdade Jesuíta, então, já que ele tem esse interesse, com certeza ele vai gostar de conhecer esse trabalho. E, por fim, infelizmente, nós não estamos no ato, mas eu acho que aqui também a gente pode ecoar o ato que está nas ruas de todo o Brasil. Infelizmente, nós estamos aqui propondo coisas, que é o nosso papel, mas a gente também tem que gastar uma energia extra para defender o que já existe. E defender a educação pública é um papel nosso, é um papel de todos os dias. A juventude quer ensino público, de qualidade, e que seja para todos e todas. Nós não queremos retroceder, nós queremos é mais. A gente quer mais Instituto Federal, mais Universidade Federal, e também aqui no Estado. Hoje, teve uma audiência pela manhã, se eu não me engano, também falando sobre a importância da garantia dos recursos para a UENG, para as entidades do Estado. Falar de educação é muito importante, porque nós sabemos que é uma das áreas, dentro dessa transversalidade, que mais afetam as demais e que mais são importantes para a gente garantir que a juventude viva. Porque a juventude está morrendo, a juventude está sendo encarcerada, e muitas vezes vista apenas como problema. Mas, não, a juventude é a solução, e nós estamos hoje nas ruas mostrando que nós não somos balbúrdia. Nós somos, de fato, o presente dessa nação, uma nação que, infelizmente, tem sonhado pouco. Mas a gente sonha, a gente propõe, a gente luta. Muito obrigado a todos e todas. Muito obrigado, Vinícius. E você está coberto de razão, Vinícius. Nós não podemos retroceder, nós temos que avançar. E eu tenho uma premissa, sabe? Aqui são vários pontos que o Fórum ataca, da juventude, esporte, saúde. Mas a educação é fundamental. Senão, nós não vamos mudar esse país. Nós vamos sempre ficar pensando no futuro. Não é no futuro, tem que ser agora. Tem que ser agora. Eu faço parte da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência. E lá nós temos uma premissa que estamos pregando muito fortemente. O futuro, não. Tem que acontecer agora. Existem leis aí, elas têm que ser cumpridas agora. E uma coisa que eu falo, sabe, gente, aqui que é de suma importância é que nós, brasileiros, temos que se tomar consciência. Temos que lutar e temos que exigir, sim. São direitos nossos. Nós não estamos pedindo favor para ninguém. São direitos. E temos que lutar. Porque, se nós não lutarmos, não vai chegar nada para ninguém, não. Lutar, unir, fazer luta, juventude unida, cobrar, exigir. Porque só assim nós vamos transformar. Senão, não teremos resultado. Para finalizar, com a palavra Hudson, Batista. Ele saiu, era de Varginha. Ele saiu aqui com o pessoal. Bom, para encerrar, as considerações finais, deputado Ulisses. Meus amigos, minhas amigas, eu queria cumprimentar todos, as pessoas dos nossos interlocutores e todos que falaram, o Diego, que eu havia respondido, o Tiago, da OJS, o Tiago, da nossa secretária, do nosso partido, assim como o Miguel, que saíram também, mas registrar a presença e o trabalho deles, que estiveram junto conosco no início dos debates na construção do documento que nós fizemos em 2016. Caio, que trouxe dados importantes aqui, representando a juventude PSB, mas falando da questão dos esportes. A Bárbara, o Vinícius, enfim. Nós, só para registrar os dados que nós tivemos em relação a essa construção, nós iniciamos em setembro de 2016 o debate pela comissão na proposta da criação do Plano Estadual das Juventudes. Foram, presidente, 17 reuniões, mais de 40 horas de trabalho, envolvendo 44 entidades e movimentos das juventudes do nosso Estado. Cinco gabinetes parlamentares estiveram atuando conosco, formulando um documento de referência de 176 propostas, divididas em 11 eixos temáticos, que hoje é um pré-trabalho para a construção desse Plano Estadual da Juventude. Temos o compromisso público aqui dos nossos mandatos, da comissão da Assembleia, através do presidente da Assembleia, e vamos reafirmar isso com esse documento aqui entregue para que esse requerimento, o presidente já formule uma proposta de que nós possamos sentar com a comissão temática, com os técnicos da Assembleia, para criar essa proposta, para que nós possamos estar avançando. Então, fica aqui o nosso compromisso, o convite, para que nós tão logo acione a todos aqui, as demais entidades que participaram desse processo, por isso é importante relatar, para que nós voltemos a sentar e desenhar um cronograma de trabalho para que nós possamos avançar e tornar concreto isso. O debate é importante. Nós trouxemos aqui vários dados, e, aliás, que mostra para nós que ainda tem muito a avançar, e muito a estudar e aprofundar para que as propostas de dois anos atrás sejam atualizadas. Dados do Conselho, dados de cada um, de cada movimento aqui, dados, alguns que nos surpreendem, nos assustam, ou seja, é hora de nós darmos resposta para isso. O momento da conjuntura política, econômica do nosso país, tem a ver com tudo isso. As pessoas, e a juventude tem muito, tem muito esse sentimento da sociedade. A descrença, o distanciamento, essa revolta com a política, tem a ver com tudo isso que nós estamos falando. O distanciamento é isso. Você vai, debate, chama, conversa, propõe, e as coisas a gente quer ver concreto. E cadê? Então, que a gente possa, a partir disso, daqueles e aquelas que acreditam, estão aqui dedicando o seu tempo, compartilhando seus sonhos e angústias, a gente possa transformar isso num plano, mas um plano efetivo. Alinhando isso com o orçamento, que a gente ainda está em tempo de fazer isso. Por fim, compartilhar aqui também, no sentido de convite, mas de posição, a importância da gente, na medida do possível, ainda participar dos atos que estão acontecendo hoje. Esses cortes na educação, alguns dados, refletem claramente a importância da gente manter firme na nossa resistência a favor da educação pública de qualidade, sem esses cortes e retrocessos. Os cortes nas universidades atingem, principalmente, os jovens de baixa renda e negros, conforme nós estamos falando aqui. Os dados referentes aos investimentos que nós tivemos nos últimos anos, principalmente, a partir de 2012, com as políticas de cotas, mostram claramente isso. A renda familiar per capita de um salário mínimo, quem tem renda familiar per capita de um salário mínimo e meio, era, em 2003, quando implementou a política de cotas, 43% nas universidades. Hoje, dados do ano passado, chegam a 70%. Ou seja, deu resultado. E a gente tem que continuar nisso. E quando você vê onde estão os cortes na educação, quem vai ser atingido é exatamente o jovem que não tem condição, por conta das políticas de incentivo, as bolsas de pesquisa, as bolsas para que os alunos que não têm condição continuem na universidade. Ou seja, apesar de ser pública, tem gasto. E, a partir do momento que o governo federal corta, está cortando de quem menos tem condição de permanecer na universidade. Oriúndio de escolas públicas, que era, em 2003, 37%, hoje chegam na ordem de 65%. Negros, que eram na ordem de 34%, hoje passam na casa de 50%. É resultado dessa política ter identificado a necessidade de priorizar e os resultados estão acontecendo. Então, nós temos que lutar para que isso não se retrocesse, que não tenhamos esse retrocesso, muito pelo contrário. O mínimo que nos faz levantar da cadeira e lutar é permanecer no que está na busca de avançarmos ainda mais. que essa luta seja uma ação conjunta, esta comissão, o nosso mandato e todos aqueles que acreditam que a gente esteja junto nessa trincheira. Parabéns a todos e a todas que aqui estão, que nos acompanham pela TV Assembleia e que a gente possa, junto, construir esse plano das juventudes. Muito obrigado, deputado Ulisses. Parabéns. Parabéns pelas suas colocações. E parabéns pelo trabalho. Você vem fazendo parte dessa construção há muito tempo. é muito dedicado e conhecedor disso tudo que nós estamos falando. Antes das minhas considerações, gostaria de passar a palavra para a Sofia. Por favor. Sofia, só identifique para mim você o que você faz. Por favor. Boa tarde. Eu sou do Conselho da Juventude também, represento a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. E queria pedir que nós não nos esqueçamos dos jovens da bacia do Rio Doce, que tiveram suas vidas, seus projetos de vida interrompidos, que estão agora sofrendo. Então, que nós não nos esqueçamos deles, que esse plano chegue até eles, que essas políticas possam chegar até eles. Inclusive, eu fiquei sabendo, lá no município do Rio Doce, que teve uma jovem suicidou recentemente, semana passada. Então, assim, a gente não sabe como é que está a situação desses jovens, perspectiva de futuro e tal. Então, eu peço uma atenção especial para eles. Ok? Era isso. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença de todos. Eu acho que o debate foi muito importante. É o início. Temos uma caminhada. Temos aqui agora uma força muito grande, que é o presidente da Assembleia, o nosso deputado Agostinho Patrus, que se dispôs a caminhar junto. Tenho certeza disso, que a Assembleia poderá engrandecer muito, muito, muito essa nossa caminhada. Dizendo a todos vocês, que a comissão está inteira a dispor, aqui é a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O que for preciso fazer, estamos à disposição e faremos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos. convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. e aí e aí